Bom dia a todas e todos. A gente retoma hoje os seminários do Departamento de Física. Então, segundo o calendário do segundo semestre letivo de 2021, a gente vai até final de fevereiro, mas hoje é o primeiro depois do recesso de Natal. Então, a gente tem a satisfação de receber hoje o Marcos Pimenta e o Eduardo Mortimer, os dois são professores da UFMG. Então, vou considerar que o Marcos dispensa apresentações por ser da casa, por ser do Departamento de Física, e vou fazer uma breve apresentação aqui do Eduardo. Então, o Eduardo fez graduação em Química aqui na UFMG. Pouquinho tempo depois, ele já foi contratado como professor na Faculdade de Educação da UFMG. E aí, depois que ele fez o mestrado, então ele fez a graduação em Química, mas aí fez o mestrado em Educação na UFMG e o doutorado em Educação na USP. Durante o doutorado, ele passou um tempo na Inglaterra, como sanduíche, e mais recentemente ele fez pós-doc nos Estados Unidos e na França. Então, hoje eles vão falar para a gente sobre matéria, energia e vida, uma abordagem interdisciplinar. Marcos e Eduardo, obrigado por terem aceito o convite e eu passo a palavra para vocês agora. Acho que o Marcos vai falar primeiro e depois o Eduardo. Obrigado. Bom, vocês estão vendo a minha tela aqui agora, né? Matéria, energia e vida? Sim. Bom, primeiro lugar, Carol, obrigado pelo convite. Eu e o Eduardo agradecemos muito. E complementando um pouquinho só do currículo do Eduardo, o Eduardo, além de ser professor da FAE, ele trabalhou muitos anos também como professor de Química, ensino que era segundo grau, ensino médio. Então, é uma pessoa que tem também uma experiência muito grande em sala de aula, você é um acadêmico, toda a carreira acadêmica dele é baseada em experiência concreta em sala de aula mesmo. E depois, como o Lucas falou, o Eduardo, ele e um colega inglês têm um modelo muito importante, o modelo dos perfis conceituais, e é um modelo, ele tem um livro inglês e tal, que é usado no mundo inteiro. Então, é dizer que o Eduardo é uma referência mundial, nessa área aí de ensino de ciências. E o Eduardo, ele já há cerca de 20 anos, ele e a Andréia Horta, que também é professora do FMG, eles têm um livro de Química para o Ensino Médio, é um livro que vinha sendo adotado já há cerca de 20 anos no chamado Programa Nacional do Livro Científico, PNLD. Para quem não sabe o PNLD, é um programa do MEC, que faz um edital aproximadamente a cada três anos, onde editoras e autores apresentam a proposta, e aqueles livros, o MEC então seleciona alguns livros, em geral, seis mais ou menos, de cada área do conhecimento, e as escolas públicas do Brasil inteiro podem fazer opção por um desses livros aprovados pelo Programa Nacional do Livro Científico e adotar. Então, são livros que não são vendidos. O único comprador é o MEC e que destina esses livros para as escolas públicas. Bom, como eu falei, o Eduardo vinha já, o livro dele de Química, dele e da Andréia, vinha sendo adotado há muitos anos, mas em 2018 houve a aprovação da nova BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, onde agora não existe mais curso de Física, Química e Biologia e apenas um curso de Ciências. Então, o edital do PNLD de 2020 já foi um edital que já pediu obras, já englobando as três Física, Química e Biologia num curso de Ciências. E, então, o Eduardo e a Andréia chamaram uma equipe de biólogos e de físicos. Então, os dois primeiros são o Andréia e o Eduardo. O Alfredo Matheus também é de Química, é professor de Química do Coltec. Então, a equipe de Química ficou Eduardo, Andréia e Alfredo. A equipe de Física ficou o Arjuna, o Esdras e eu. O Arjuna, muita gente deve conhecer, foi professor do Departamento de Física, depois que foi professor do Colpec. E o Esdras, talvez vocês conheçam, ele trabalhou com o Eduardo Valadares. Então, hoje ele é professor lá em Congonhas e ele tem uma experiência muito grande em construir kits de experiências. E depois essa turma aqui, que é Danusa, Luiz Gustavo e o Sante, que são da Biologia. E o que aconteceu foi que esse livro, de certa maneira, essa coleção de livros foi possível em função da pandemia, porque essa coleção de livros foi escrita principalmente de fevereiro até setembro de 2020. E a gente, assim, quando eu aceitei esse convite, eu não tinha ideia do trabalho que daria e realmente foi possível, porque em função da pandemia todo mundo pôde se concentrar a esse tipo de coisa. Bom, então, o Eduardo, eu quero dizer também que dos nove, oito são professores que têm experiência em ensino médio. O único que não tem sou eu, mas, de qualquer forma, eu fico confortável, porque eu sei que eu estou no equipe de pessoas que têm bastante experiência. E, de certa maneira, eu fiquei muito grato com o convite do Eduardo e foi um desafio muito grande para mim. Então, o Eduardo, ele é que o livro é todo baseado em uma concepção pedagógica que ele vai explicar, que já vem sendo adotada há mais de 20 anos em Química e que agora nós estamos extrapolando para Física e Biologia. E o Eduardo vai falar sobre Metodologia e depois eu vou falar só de alguns exemplos das partes que eu me envolvi mais, que o meu objetivo foi, talvez, trazer mais a Física do século XX e século XXI para o ensino de ciências. Então, eu vou passar a palavra para o Eduardo, que vai fazer a apresentação dele e depois eu faço a minha. Ok. Então, eu agradeço as palavras da Carol e do Marcos. Bom dia a todos e a todas. É um prazer muito grande estar aqui na geral do Departamento de Física da UFMG. Então, eu vou falar um pouquinho, aprendizado por meio do diálogo, que a gente, como o Marcos comentou, a gente, esse é o livro, né? Esse livro, então, uma questão que tem que dizer é que o novo ensino médio limita a ação tanto dos físicos quanto dos químicos, quanto dos biólogos. Essa limitação da ação fica clara quando a gente compara o número de páginas que tinha o livro de Química do PNLD com o número de páginas que tem esse livro. Então, o número de páginas que tinha o livro de Química do PNLD nos três volumes era aproximadamente 900 páginas, 300 páginas por volume. Isso não tinha um limite, mas girava em torno disso aí. E esse livro tem um limite. Cada livro desse tem apenas 160 páginas, não pode ter mais páginas. Então, nós temos... Se a gente pensa que o conteúdo de Física de Química e Biologia está dividido igualmente, que não é muito caso, porque a gente tem muita coisa interdisciplinar. Mas, pensando dessa maneira, nós temos apenas 320 páginas para contemplar todo o ensino médio. Então, nós já começamos perdendo, perdendo lugar no ensino médio. Isso aí é uma questão que é a reforma do ensino médio, mas hoje não é essa discussão. Mas isso aí é importante dizer. A gente aborda três tipos de diálogo nessa metodologia. Diálogo entre professores e estudantes, diálogo entre teoria e prática e diálogo entre disciplinas, para formar esse caldo interdisciplinar. Mas eu vou abordar apenas o diálogo entre professores e estudantes por causa do tempo. Então, grande parte do que eu vou falar está nesse livro aí, que é um livro que eu lancei em 2003. Esse não é o livro que o Marcos fez referência, não é o livro que o Marcos fez referência mais recente. Esse eu lancei em 2003 com o Phil Scott, que foi um colega da Universidade Leeds. Ele já faleceu, infelizmente, era um grande colega. e ele chama Minimaking Secundary Science Classroom. Esse livro tem uma saída bastante boa. Ele tem muita repercussão no mundo, nessa área de educação e ciências, porque ele coloca a questão do diálogo. Então, eu vou falar. Aí, grande parte do discurso... Deixa eu só ver o meu tempo aqui. Grandes partes do discurso em sala de aula de ciência da natureza, física, equimbiologia e geologia, que não está muito presente no Brasil, mas é um componente importante, que em todos os países do primeiro mundo está presente, é constituída por um discurso de autoridade, com a qual nós, interlocutores, não podemos interferir. Então, eu vou dar um exemplo que é uma das mais conhecidas e primárias leis da conservação das marcas, leis da química, que é a lei da conservação das marcas, também conhecida como lei de Lavoisier. Caiu o Lavoisier. Se a gente toma esse único exemplo, nós conseguiríamos explicar melhor esse ponto. Essa lei diz que a massa é conservada nas reações químicas, se a massa dos produtos tem que ser igual à massa dos reagentes, o que é uma tradução de um evento que ocorre no mundo submicroscópico, onde os tipos e número de átomos dos produtos são os mesmos dos reagentes unicamente rearranjados. Não há como se tornar um estudante de química, mesmo de ensino médio, ignorar essa lei. E não há maneira de dialogar com essa lei, é pegar ou largar. Então, ou nós assumimos que todas as reações químicas se comportam dessa maneira, ou nós recusamos essa lei e não temos mais acesso a muitos dos químicos. Então, é por isso que isso aí é um discurso de autoridade. O discurso de autoridade é aquele com o qual eu não consigo interferir, eu não posso interferir. Então, eu compro esse discurso do jeito que ele vem. Então, a lei da conservação das massas... Quase todos os conteúdos de ensino médio tem esse caráter de discurso de autoridade. Então, isso não significa que o diálogo não é importante quando vamos ensinar ciências da natureza. O diálogo é fundamental. Quando os estudantes estão aprendendo essa lei, nós temos um exemplo de quão importante pode ser o diálogo para a prioridade das ciências. Quando o estudante se depara com a reação envolvendo gases, tanto nos produtos como reagentes, ele tende a rejeitar essa lei. Afinal, ele pode imaginar que queima uma montanha de lixo para ficar livre dela. Todas as vezes em que temos produtos gasosos, uma reação química, como no caso da combustão, nós tendemos a assumir que a massa não é conservada. Ou quando temos gases nos reagentes, como na oxidação do ferro. Por exemplo, quando o estudante queima uma porção de lã de aço, o famoso bombril, constata que o produto pesa mais do que ele tinha inicialmente, ele tem dificuldade em aceitar essa lei. Então, essas duas reações são típicas que contrariam a lei porque elas ocorrem em sistemas abertos. Assim, no início do processo de aprendizado, nós, enquanto professores, temos que dialogar com esses diferentes pontos de vista dos estudantes que os estudantes carregam se nós queremos que eles aprendam a lei de Alvazier. Será por meio deste diálogo, como, por exemplo, perguntar quais os produtos de mais razão de combustão, em que estado físico eles se encontram, em que tipo de ambiente eles detectariam uma conservação de massa que eles darão sentido a essa lei. E esse diálogo é necessário até o momento em que o professor assume que todos os estudantes entenderam a lei e começam a usá-la de maneira unívoa. Será por meio deste diálogo que nós conseguiríamos ensinar essa lei? Uma pergunta razoável que nós poderíamos formular nessa conta é por que se importar com a abordagem de alógio inicial se o professor está destinado a inevitavelmente introduzir uma visão de autoridade do centro escolar? Então, a ideia fundamental aqui é que a aprendizagem significativa de conteúdos escolares envolve inevitavelmente fazer relações entre o que já se conhece e o que se aprende. Então, se você não faz essas relações, você não aprende. Porque, por exemplo, se o estudante aprende o conceito científico de calor como proporcional à diferença de temperatura entre dois corpos ou dois sistemas, mas em momento algum essa aprendizagem considerou as inúmeras situações em que o estudante emprega o calor como proporcional à temperatura de um corpo ou sistema. Quando, por exemplo, se dirige a um vendedor ele perde uma blusa bem quente para enfrentar o frio do mês de junho em Belo Horizonte, esse estudante vai ficar confuso sem saber qual o conceito empregar. Então, para você ver, o estudante já vem para a escola carregado de concepções que não são explícitas, que são mais ou menos implícitas, mas que essas concepções, quando ele começa a aprender a visão da ciência, as concepções começam a querer dialogar com essa visão da ciência e, se isso não for feito de uma maneira explícita, ele vai ficar confuso. Da mesma forma, aprender sobre a leitodosia sem considerar situações em que o estudante já experimentou na vida relacionada à conservação ou não das massas em reações químicas é improdutivo. Então, o diálogo inicial entre as visões científicas e as visões cotidianas, com as muitas experiências por que passamos cotidianamente, é vital para a aprendizagem, pois oferece a oportunidade para os estudantes expressarem suas visões cotidianas e, mais tarde, ver como essas visões se relacionam com as visões da ciência escolar. Além disso, nós argumentamos, baseado na nossa experiência como professores, pesquisadores em educação científica, que o engajamento dialógico é potencialmente motivador para os estudantes oferecerem a oportunidade de dedicar os problemas que têm em mãos, tomando consciência, problematizando e legitimando as visões que trazem. A abordagem dialógica inicial cumpre o papel de abrir os problemas para os estudantes e de explorar e colocar em xeque certas visões. Há, portanto, uma tensão importante que merece nossa atenção como professores. Ao mesmo tempo que, para possibilitar a compreensão, é preciso promover o diálogo entre diferentes significados para as palavras e as diferentes visões de mundo e formas de falar que as sustentam, esse diálogo não deve estar na má interpretação ou na formulação errada de conceitos fixados pela comunidade científica. Então, você está fazendo o diálogo não é para adotar as visões do estudante, é para que ele problematize e cheque essas visões e considere que essas visões no contexto científico não se aplicam. Então, para caracterizar essa tensão que nos parece essencial, nós, para entendermos como lidar com as interações na sala de aula, vamos chamar de abordagem dialógica o primeiro tipo de situação de comunicação que ocorre na sala de aula, aquela que valoriza a diversidade dos pontos de vista e a forma como eles entram em contato uns com os outros. E de abordagem de autoridade há a segunda situação de comunicação, aquela que valoriza um significado único que é chancelado pela autoridade da ciência e com a qual não podemos dialogar. Daí a locução adjetiva de autoridade. Além disso, é preciso considerar que independente de o professor levar ou não os pontos de vista dos estudantes em consideração, há situações em que o professor interage com eles, fazendo-lhe perguntas, ouvindo suas dúvidas, o que tem a dizer sobre determinado assunto, respondendo as suas perguntas e momentos sem interação com os estudantes em que só o professor fala, geralmente, quando introduz um assunto novo, quando faz síntese de recapitalizações. Então, isso gera essa outra dimensão que é a dimensão do interativo quando o professor interage e não interativo. então nós temos quatro tipos de foco na visão de autoridade, na visão científica, aqui contempla os pontos de vista que é essa dimensão do dialógico de autoridade e a dimensão do interativo quando só um, como mais de uma pessoa participa da conversa e não interativo quando só um participa da conversa. Quando colocamos junto essas duas dimensões, percebemos que a abordagem e a comunicação em sala de aula pode assumir quatro formas diferentes. Então, a abordagem interativa e dialógica é quando o professor fala e faz os estudantes falarem, considerando esse ponto de vista que eles apresentam, mesmo que sejam completamente diferentes daquele que pretende ensinar, que sejam reconhecidamente errados ou ingênuos. Então, é muito importante você contemplar a visão do estudante que você aceita, tem um momento que você aceita, porque ele só vai falar se você aceitar. a abordagem é não interativa e dialógica quando o professor repete não interativa e dialógica quando o professor repete e retoma as ideias que foram expressas pelos estudantes e representam pontos de vista diferentes daqueles da ciência, com finalidade que o estudante compare essas diferentes ideias e perceba a sua diferença. Então, esse não interativo e dialógica parece uma contradição, porque como é que eu faço diálogo sendo não interativo? Eu faço diálogo porque eu coloco na minha voz aquelas visões que os estudantes apresentaram. Isso é importante nessa medida que você vai dando passo. A abordagem é interativa de autoridade, quando o professor fala e faz os estudantes falarem, mas nesse caso aceita e leva em consideração apenas os pontos de vista que estão em conformidade com os conteúdos científicos que a ensinar. E, por último, abordagem não interativa de autoridade, quando só o professor fala e expressa apenas os pontos de vista da ciência. Então, uma aula expositiva, ela cai aqui. Mas, então, olha para você ver, para você ter um diálogo no ensino médio, é importante que você contemple diferentes visões do aluno. Então, é importante que todas essas abordagens tenham seu lugar na sala de aula, cada qual mais adequada a objetivos diferentes que o professor persegue em determinado momento de aula. Então, vamos ver como é que é isso. Se ele quer introduzir um assunto novo, deixar bem claro que é uma lei, um princípio científico, muitas vezes, o mais apropriado é fazer isso por meio da abordagem interativa de atualidade. Então, se eu fosse introduzir a lei da vozia, eu introduziria ela através dessa abordagem. A lei da vozia está aqui, diz que a massa desconserva nas reações químicas e o que significa que o número e o tipo de átomo dos reagentes são o mesmo do tipo de átomo dos produtos. Agora, nós vamos ver como é que vocês entendem essa lei. Será que vocês concordam com isso? Então, nesse caso, eu vou abrir se eu quero garantir que os estudantes comecem a aplicar a lei e o princípio. Não, mas se a seguir o professor quiser verificar como os estudantes entenderam essa lei, o princípio de forma controlada e corrigir o entendimento mais apropriado à abordagem interativa e dialógica, pois nela não só virá o que os estudantes têm a dizer do seu próprio ponto de vista, do próprio ponto de vista do estudante, como também levará esse ponto de vista em consideração, fará comentários sobre eles, pedirá aos estudantes que expliquem melhor. Então, é nesse ponto que você está verificando o que o estudante está dizendo, dando prontos para que ele elabore melhor e explorando aquilo que ele vai dizer. Se em um outro momento o professor quiser garantir que os estudantes comecem a aplicar à lei é o princípio de sinal em algumas situações para que possam ir se familiarizando com eles e ganhando segurança para usá-los sozinhos, sem apoio do professor ou apoio do colega, o mais apropriado é a abordagem interativa de autoridade. Nela, o professor faz-se perguntas aos estudantes ou suas respostas, mas leva em consideração aquilo que se conforma ao conteúdo científico que está sendo ensinado. Então, tem esse ira aí que depois eu vou explicar o que ele é, que é o professor inicia, o aluno responde, o professor avalia o que ele respondeu. Então, nesse sentido, ele atua como um gatekeeper, não deixa entrar outros assuntos que não os científicos. Se o professor quiser rever os significados, rever os significados construídos até aquele momento, verificar se os alunos percebem a diferença entre visão científica e a sua forma de pensar, ele vai usar, então, a abordagem não interativa dialógica. o mais apropriado é você usar, o mais apropriado é você usar uma alternância, garantir uma alternância entre as quatro formas, de modo que, ao mesmo tempo em que contemplamos as formas de pensar e falar do aluno, introduzimos as formas de pensar e falar da ciência. Insistimos no seu uso e mostramos, finalmente, que elas são diferentes das formas de pensar e falar cotidiana que nem sempre se aplicam aos mesmos conceitos. Então, como que o nosso livro se conforma a essa questão? Ele se conforma porque, normalmente, quando vai introduzir um capítulo, ele introduz através de uma atividade experimental, nessa atividade experimental, você dá a oportunidade para que o aluno expõe esses pontos de vista. Depois disso, tem uma série de atividades que vão fixando aqueles conteúdos já numa abordagem interativa de dualidade. Então, o nosso livro está moldado para que haja uma alternância dessa abordagem. Sempre tem atividades que propiciam que o aluno explore as suas visões, sempre tem atividades que vão garantir que essas visões sejam checadas e verificadas e sempre tem atividades que vão garantir que o aluno possa usar essas atividades em outros contextos. Então, como fazer para que o diálogo aconteça em sala de aula? Isso é uma grande questão. Como, na prática, professores podem assegurar que os diferentes abordagens realmente ao corpo e o estudante expressar o seu ponto de vista, porque o estudante expressar o ponto de vista não é uma coisa comum. Então, o primeiro aspecto a ser considerado é que nem sempre os alunos estão acostumados a uma aula em que devem falar, responder a diferentes expressões do professor, fazer suas próprias perguntas, discutir com os colegas para obter consenso em torno de explicações, previsões e respostas às perguntas. Então, nesse sentido, é importante que o professor negocie com a classe logo no início um novo contrato didático. O que é esse contrato didático? Isso é um conceito dos franceses que dedicam à didática da matemática. Então, nesse contrato didático está previsto que os alunos falem, arrisquem, errem. Então, estabelecer um novo contrato didático não é fácil, pois o contrato didático normalmente é invisível. Se você faz o que os estudantes esperem, nem é preciso mencionar esse contrato. Então, qual é o contrato didático que existe no geral? Esse é o que está representado aí, o professor no quadro falando, os alunos ouvindo, participando, fazendo perguntas, mais um pouco. Mas esse é o contrato didático. Se você vai romper com esse contrato didático, vai tentar um novo contrato didático, você tem que torná-lo visível, não tem como ele ficar invisível. Então, para alterá-lo, mas isso leva tempo, alterá-lo leva tempo. E a professora tem que insistir em fazer com que os estudantes falarem, conseguir aos poucos que ele participe ativamente na sala de aula. Aqui nós temos uma imagem do Coltec, onde esse contrato didático é o que vigora e os alunos estão participando da sala, todos levantando a mão, todos querendo expor seus pontos de vista. Para conseguir isso, a professora deve usar formato alternativo de organização do espaço nas aulas, usando atividades em grupo ou colocando estudantes em rodas de conversa e assim por diante. isso facilita que o professor consiga desenvolver esse diálogo. Uma vez assegurado que os alunos se acostumam a participar das aulas, a forma que a interação e o diálogo possa acontecer, cabe ao professor pensar como ele faz para garantir e controlar essa participação. Então, esse começo é realmente difícil, porque você vai contrariar aquilo que o aluno está acostumado, mas nós temos várias experiências em que a gente vê que o professor consegue fazer isso se ele insiste nesse diálogo, se ele insiste que isso é necessário. De início, podemos pensar duas situações que são bastante diferentes. Quando queremos fazer que o aluno, que os estudantes falem, mas vamos aceitar levar em consideração apenas os pontos de vista que estão em conformidade com os conteúdos científicos que queremos ensinar em uma abordagem interativa de autoridade, normalmente faremos perguntas buscando respostas certas. Isso aí é a norma. Então, a gente usa essa questão aqui, o professor faz perguntas, o estudante responde e a professora avalia o estudante. Essa é a primeira forma de interação com os alunos que é a mais comum e quase todos os professores a utilizam. Mesmo no ensino superior tem muito IRA. O professor faz a pergunta, o estudante responde e o professor avalia. Essa avaliação nem sempre é explícita. Às vezes, o professor avalia simplesmente pelo olhar ou por repetir a pergunta dando um tom. Se você repete a pergunta com um tom de dúvida, será que é isso mesmo? Aí você avalia a resposta negativamente e o aluno muda. Se você repete a pergunta com um tom afirmativo, o aluno entende que aquela resposta dele foi boa. Então, para você ver, nesse sentido, a sala de aula comporta muito mais coisa do que a própria linguagem verbal. A linguagem não verbal diz muita coisa na sala de aula. Então, esse tipo de interação é conhecido como intervenção triagem que é a forma IRA. I para a iniciação, normalmente, o professor é R para a resposta normalmente do aluno e A para a avaliação, normalmente, que é feita pelo professor da resposta do aluno. O mais difícil, então, é sustentar a fala quando queremos fazer com que os estudantes falem e, ao mesmo tempo, levamos em consideração os pontos de vista que apresentam, mesmo que sejam completamente diferentes daqueles que pretendemos ensinar, que sejam reconhecidamente errados ou ingênuos. Então, neste caso, teremos uma abordagem interativa e dialógica que exige um pouco mais de habilidade e cuidado para ter sucesso. Então, é importante para isso desenvolvermos uma escuta atenta e ser capaz de sustentar a fala do estudante, se ele não conseguir se expressar completamente na primeira resposta. Por quê? que o estudante, quando ele está expressando essas coisas, ele não está com o raciocínio todo claro. O raciocínio dele é algo escuro. Então, você tem que sustentar a fala para que você consiga, inclusive, que ele clareie esse raciocínio. Neste caso, poderemos repetir parte da fala do estudante, mas com entonação adequada para que ele perceba que deve continuar a elaborar a sua explicação ou mesmo poderemos usar a expressão do tipo você pode me explicar melhor o que você quer dizer com isso. Isso é muito importante. O importante é que na abordagem geológica não cabe avaliar a resposta do estudante. Estamos interessados em ter acesso à forma como eles estão pensando o assunto e ajudá-los a elaborar pensamentos que não são claros. Para isso, temos que criar condições de sustentar a sua fala por meio de intervenções que sinalizem claramente que ele deve elaborar mais do que o sinalizem. Há de se notar que esse recurso de sustentar a fala do estudante pode ocorrer também em uma abordagem interativa da autoridade. A principal diferença é que, neste último caso, depois de algumas trocas verbais, você inicia a imagem de um estudante ou o mesmo estudante faz essa troca verbal, mas no final você avalia. isso é mais a abordagem interativa e dialógica. Você tem uma cadeia aberta em interação, você não tem essa avaliação final, porque você está num momento que você quer de certa forma contemplar essas visões. Então, outro aspecto importante a notar é que os estudantes são bastante sensíveis a essas reações e percebem claramente as regras do jogo, mesmo que eles nunca tenham sido explicitadas, mesmo que elas nunca tenham sido explicitadas. Por exemplo, se o professor sempre avalia as respostas dos estudantes, eles logo vão perceber que, na verdade, o que eles pensam não interessa e não tem valor. E, dessa forma, não vão expressar seus próprios pontos de vista com medo de serem avaliados pelo professor. Então, se o professor sempre faz se ele não coloca em bairro esse contrato didático e se ele, mesmo colocando em bairro esse contrato didático depois, ele sempre avalia a resposta do estudante, o estudante percebe que não adianta ele falar um pensamento dele que vai ser avaliado negativamente e não vai ter espaço. Então, isso é muito importante. Em outras palavras, para termos alternantes entre as abordagens na sala de aula, é preciso que os estudantes se acostumem a expressar ou que pensam sem medo de errar. Para isso, é fundamental que vejam claramente que essas situações são valorizadas e ocupam um espaço importante em sala de aula. Outro aspecto, deixa eu ver aqui. Eu não sei que hora que nós começamos, mas acho que eu vou parar por aqui. É porque acho que eu já falei as principais coisas, o que viria a seguir seria um pouco de acrescentar, mas eu já vi que já cheguei nos meus 25 minutos. Eu não sei que hora que começou, né, mas tá? Então, eu passo a palavra. Chegou. Você começou 10h15, então deu. Tá. Bom, então, beleza. Então, muito obrigado. Passo a palavra ao Marcos. Aí agora você descompartilha ele, né? Isso. Obrigado. 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 Bom, pessoal, vocês estão vendo aqui minha apresentação agora, não estão? Sim. 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 mas parece que agora pra mim aqui o Marcos tá parado pra vocês também? Sim. Pra mim também que ele não tá no mudo. vixi, então o problema não dá mais. talvez seja excesso de... Ele caiu. Ele deve ter caído. Pode ser que ele tenha caído, é. Vamos aguardar um instantinho pra ver se ele volta. Eu não sei se ele percebeu, né? Acho que agora sumiu, Dona. Não. É, agora ele saiu mesmo da lista de participantes e saiu, desapareceu o vídeo. Vamos ver se ele volta. Eduardo, enquanto... Ah, ele tá voltando. Tá no mudo. Tá no mudo, Marcos. Tá no mudo. Alô? Isso. Se ficar muito pesado, uma opção é você tirar a câmera e só compartilhar a tela. Não sei. Se você quiser tentar de novo as duas coisas. Eu vou tirar a minha câmera e vou compartilhar. voltou, Carol? Sim, sim. Tá. Bom, pessoal, então a gente vai avisar. Se cair de novo, aí eu sugiro que o Eduardo termine a apresentação dele. Mas, então, vamos cá. Então, eu vou falar agora mais especificamente da minha contribuição. Primeiro, eu fiquei muito feliz com esse convite do Eduardo participar da equipe de física. A equipe de física tem o Arjuna, que tem uma experiência enorme em ensino médio, e o Esdras Garcia também, que é professor de incongonhas, que faz vários, faz experiências, kits de experiência em física. O livro são seis volumes e eu vou mostrar, eu vou discutir onde, principalmente, o conteúdo de física que está no primeiro volume, que é esse aqui, Origens, Universo, a Terra e a Vida. Depois tem, nesse volume três, que é Materiais, Luz, Som, Modelos e Propriedades. O quarto, Materiais e Energia, Transformações e Conservações. E depois, no mundo atual, Questões Socioscientíficas. A primeira coisa que eu quero dizer aqui é sobre o diálogo interdisciplinar, que foi um desafio muito grande a gente fazer um livro que não fosse simplesmente juntar conteúdo de física, química e biologia. Então, a tentativa nossa foi realmente fazer um diálogo interdisciplinar entre a física, a química e a biologia. Eu acho que esse foi o grande desafio e, de certa maneira, eu quero falar um pouco sobre a nossa experiência. Esse aqui é o livro um. O livro um, ele ficou sendo o livro Origens. Então, é o livro que abre o ensino de ciências, Origem, Universo, a Terra e a Vida. Então, eu vou dizer, mostrar claramente para vocês que é um livro que mostra exatamente a origem do mundo. Começa, então, digamos, nós discutimos aqui o Big Bang, evolução, formação dos elementos químicos na explosão de supernovas, a formação do ambiente favorável à vida na Terra. Então, isso aqui tudo vai no livro um. Mas eu quero discutir mais aqui como que a gente pensou esse livro um. E os capítulos um e dois são os capítulos que contemplam a física. Então, a gente começa o livro com astronomia. Então, a primeira parte são discussões de astronomia, mas, como o Eduardo falou, a estrutura do livro sempre parte do diálogo, sempre parte de uma atividade onde os alunos vão ou fazer uma experiência ou fazer uma pesquisa ou fazer uma reflexão qualquer para depois, então, a gente vir com o discurso da autoridade, com o modelo. Então, esse livro um começa com toda essa parte de astronomia, sistema solar, modelos para o sistema solar e depois a parte de mecânica entra aqui. Aí entra já Galileu, a inércia, conceito de inércia, forças, equilíbrio de várias forças, leis de Newton. Então, esse capítulo um, ele pega, então, todo o conteúdo de mecânica e cinemática e, é claro que a gente, como o Eduardo falou, a gente teve que fazer alguns cortes. A parte que ficou prejudicada aqui foi movimento circular, que praticamente não entrou aqui. Torque, velocidade angular, mas, então, no livro um tem toda essa parte aqui da cinemática e da mecânica. E o livro, o capítulo dois do livro um, que é o do Big Bang e a formação da Terra. Então, esse aqui ficou um capítulo interessante porque a ideia, a motivação toda, a gente parte de uma motivação e a motivação é o telescópio Hubble. Então, tem toda uma motivação do telescópio Hubble, então, a primeira parte toda desse capítulo é ótica geométrica. Então, medidas de grandes distâncias, medidas por triangulação e, depois, espelhos, lentes. Então, a parte de ótica geométrica, ela entra aqui, mas ela entra para motivar uma discussão sobre o telescópio Hubble. Então, a gente discute o telescópio Hubble e, depois, a gente começa a, eu vou dar alguns exemplos aqui, discute realmente à lei de Hubble. Mas, então, mas antes eu queria só mostrar isso aqui, que é o, como o Eduardo falou, o livro todo, ele sempre vem, ele começa com atividade. E, no caso da física, grande parte das atividades são experiências simples que podem ser, que podem ser realizadas. Isso aqui, então, é um exemplo do movimento retiro uniforme, onde é feito um aparatozinho, onde é colocado um balão num disco, de modo que, então, que esse disco ele possa deslizar com um atrito muito pequeno. Então, é só para mostrar que, primeiro, vem a investigação com atividade, com perguntas, o que fazer, reflexões, e em seguida, só depois é que vem o discurso da autoridade. Falar, talvez, do meu papel nesse livro, talvez uma coisa que eu tentei fazer foi trazer coisas da física atual, da física do século XX, XXI, para discutir fenômenos que não são discutidos. Por exemplo, um é a questão do atrito. O atrito nunca é muito discutido, digamos assim, a parte o modelo microscópico com atrito. Então, eu só estou dando um exemplo aqui onde entra, então, uma discussão sobre força atômica, microscopia de força atômica, sobre o que significa, qual que é a interação de átomos e de superfícies nessa escala nano. Então, isso aqui é só para mostrar como que a gente tentou, então, dar um enfoque da física atual para um curso para explicar coisas como atrito. A lei de Hubble, então, várias experiências, várias atividades em física são experiências, mas tem coisas que não dá para fazer, então, essa aqui é um exemplo de uma atividade sobre a... Agora, porque aí a gente pula do telescópio Hubble para a lei de Hubble e a expansão do universo, então, tem uma experienciazinha que a gente, então, usa aquele modelo de um balão, bota pontos no balão e vai enchendo o balão. isso aqui é para, de certa maneira, uma coisa que exemplifica a lei de Hubble, onde você mede distâncias entre pontos e a velocidade como que ela se afasta quando se enche o balão para depois demonstrar uma relação linear, então, é para mostrar que aqui é um exemplo de qual foi a atividade que a gente propõe para depois discutir a lei de Hubble. E uma coisa também que era importante é que quando a gente escreveu esse livro a gente tinha que atender a várias competências que eram exigidas no edital e uma delas, por exemplo, era tratar dados e tal. Então, aqui, você já vê que já entrou no livro o uso, por exemplo, do Side Davis, que é um programa que a gente usa para fazer gráficos, então, a gente usa no livro, então, já tem uma atividade que é ensinar a usar o Side Davis e aí oi? Travou. Parou? É. A gente não está te ouvindo mais, não sei se ele está... o que eu fiz foi desligar a minha câmera também para tentar minimizar a quantidade de dados transmitidos. Para mim, ele continua aqui na lista de participantes, agora ele caiu. Vamos ver se ele volta. Vamos ver se ele volta. Oi, pessoal, desculpe aí. É, Marcos, o que eu fiz agora foi desligar a minha câmera, o Eduardo, acho que também desligou a dele para minimizar ainda mais o... Eu acho que o problema é o meu sinal aqui, sabe? Bom, gente, desculpa aí. Está escutando, Carol? Sim, sim, agora sim. Tá bom. Então, essa parte da teoria de relatividade, então a atividade que a gente propõe é o seguinte, são uns cartuns, umas tirinhas, umas tirinhas, esse aqui é o paradoxo dos gêmeos, por exemplo, e a ideia é a gente coloca o estudante, apresenta essa tirinha e faz, manda os estudantes fazer toda uma reflexão, né? E depois, então, a gente vem com a discussão sobre a teoria da relatividade, sobre a dilatação do tempo, contra a ação do espaço e uma coisa que a gente faz questão de mostrar é que isso aí é uma coisa que hoje está no dia a dia das pessoas, né? A gente discute o GPS para mostrar que hoje a gente só consegue pegar um Uber ou um táxi porque o GPS considera a teoria da relatividade não apenas a teoria da relatividade especial como a teoria da relatividade geral, né? Então, os estudantes são levados a isso porque exatamente o que a gente vê hoje é que a física clássica é uma física que era muito útil para a vida do dia a dia no século XIX, XVIII, mas hoje nossa vida grande parte dela está baseada na física quântica na física moderna e o ensino de física tem que pelo menos dar alguma informação sobre isso. Bom, isso aqui é para mostrar que entrou inclusive o eclito de Sobral comemorar os 100 anos da teoria da relatividade e isso está no livro. A gente também aproveita para discutir tem no livro questões como buracos negros ondas gravitacionais então são coisas que de certa maneira vão fazer com que o estudante tenha contato com alguns temas da física atual e tenha uma certa educação científica, né? Inclusive a gente chega aqui na expansão do universo falamos um pouquinho sobre matéria e energia escura bom esse é o livro 1 o livro 3 que também ficou muito interessante então ah gente o livro 1 depois o capítulo 1 e 2 eram aqueles que eu falei depois o capítulo 3 e 4 era origem da vida formação dos elementos químicos que é a origem da vida esse livro 3 é um livro interessante que esse é um livro que agora que junta muito a física com a química e eu acho e a biologia também esse é um livro que a gente conseguiu fazer uma coisa muito interessante o capítulo 1 é sobre materiais então esse é um capítulo que já estava no livro do Eduardo de química e nós da física né? acabamos dando talvez dando uma mexida nele talvez para levar mais para os lados de conceitos da física mas entra materiais propriedades de materiais e a parte inclusive de hidrostática entra aqui nessa parte depois a gente entra para o som o capítulo 2 ou melhor o capítulo 4 aqui ondas e propriedades ondulatórias a gente começa com as ondas ondas de som né? eu vou mostrar algumas experiências e depois o capítulo 5 já é a luz e ondas eletromagnéticas tá? onde a gente discute então o comportamento digamos a ótica física né? o comportamento ondulatório e o comportamento corpuscular da luz e no capítulo 6 já vem então um conteúdo que é o conteúdo mais de química que seria a formação dos modelos para o átomo então vocês vêem que a gente parte para de falar em onda e vai falar no modelo para o átomo capítulo 6 são os modelos os primeiros modelos para a formação do átomo até a gente chegar no capítulo 7 que é o modelo quântico para o átomo que eu vou mostrar e depois tem o capítulo 8 e 9 que são radiações e aplicações então isso aqui é só para mostrar que sempre parte de uma experiência isso aqui por exemplo é um exemplo de uma atividade de experiência para a natureza ondulatória da luz então é uma experiência de difração de luz no laser numa fenda onde a gente então com isso aqui estuda o padrão de difração e depois a natureza ondulatória da luz mas a gente também faz questão de fazer introduzir aqui a natureza quântica da luz inclusive a gente discute aqui a questão do espectro de emissão da emissão de corpo negro e para mostrar que para explicar isso a gente tem que pensar que o comportamento da luz é quantizado ou seja a luz então ela tem também esse comportamento corpuscular e quantizado que vem da teoria quântica bom isso então dá o gancho para a gente começar a discutir o capítulo 7 que é modelo quântico para as átomos e tabela periódica então aí acho que a gente conseguiu fazer uma coisa muito legal que a gente então começa discutindo o caráter ondulatório dos elétrons e depois o elétron a questão a gente usa a ideia do confinamento quântico ou seja uma onda em uma dimensão como as ondas não acordam onda em duas dimensões onda em uma dimensão a gente precisa de um número inteiro para explicar os modos estacionários uma onda em duas dimensões como o tambor que a gente precisa de dois números quânticos para discutir depois a ideia de que o comportamento o átomo a gente tem que escrever os elétrons com o comportamento ondulatório dos elétrons e as ondas estacionárias de um elétron confinado a um potencial central então daqui a gente cai na tabela periódica aí tem toda a discussão dos químicos sobre a tabela periódica e todas as suas propriedades periodicidade e tudo mais só para dizer que a ideia é o seguinte a gente tentou nesse livro botar muita coisa atual tem lá uma atividade sobre computação quântica claro que quem trabalha com computação quântica pode achar uma aberração a gente ter apenas uma atividade mas a ideia aqui é mais ou menos é botar os alunos para pensar coisas que eles vão ter cada vez mais acesso no dia a dia então essa é uma investigação é uma atividade que basicamente é uma coloca os alunos para pesquisar sobre esse assunto esse capítulo 8 do livro 3 é interessante que é um livro que é reatividade partículas elementares pessoal eu estou quase que falando só das partes físicas que é muita coisa mas então é um capítulo que começa lá com a descoberta da radioatividade madame que ri e tudo mais depois a gente começa a falar de novos tipos de partículas partículas elementares raios cósmicos e tudo mais até onde a gente entra também depois no núcleo na discussão do núcleo mostrando que o núcleo é formado por prótons e neutros mas chega também na ideia das forças nucleares forças nucleares força forte força faca discute depois reações nucleares reações como por exemplo a fusão e a fissão e uma coisa que a gente colocou a gente termina na tal tabela periódica que hoje que é a tabela do modelo padrão onde a gente coloca discute então os quarks leptons e depois mostra que esse tipo de coisa aparentemente que é uma coisa muito esotérica mas está muito presente no dia a dia uma coisa que a gente faz questão de colocar no livro é sempre essa relação com coisa do dia a dia por exemplo hoje a antipartícula que é o pósitron é amplamente usada em exames em exames médicos e também em geração de energia nuclear e tudo mais bom o capítulo o livro quatro então é um livro também que que entra aqui bastante física e química e aqui a física ela entra principalmente a termodinâmica vai entrar aqui nesse livro três no capítulo seis então tem esse primeiro capítulo aqui calor temperaturas propriedades térmicas de materiais que aborda essas questões calor e temperatura depois o capítulo sete que vem as leis da termodinâmica tem a primeira lei e a gente também introduz uma discussão da segunda lei mesmo porque era uma coisa exigida no edital do PNLD era a eficiência de refrigeradores eficiência das máquinas térmicas então está aqui depois eu vou mostrar para vocês que entra aqui também a gente conseguiu discutir entropia mas de qualquer forma sempre baseado em atividades onde a pessoa faz primeiro uma experiência é o que o Duarte chama do diálogo o diálogo que é através da experiência e depois uma série de perguntas e depois a gente vem com o modelo do discurso da autoridade e a gente coloca também um exemplo a gente coloca discute também a questão da entropia verdade que a gente escreveu muita coisa depois a gente foi tendo que cortar bastante mas de qualquer forma são conteúdos que estão lá entropia estados físicos da matéria que estão lá nesse livro 4 bom e depois a gente o conteúdo de física que ficou faltando seria o conteúdo de eletricidade e magnetismo eletromagnetismo que entra nesse livro 6 que é energia e sociedade mas então a gente faz toda uma discussão do eletromagnetismo em cima de algumas situações concretas como eu vou mostrar para vocês aqui mas de qualquer forma então a gente escute energia elétrica energia conservação de energia transformação de energia e depois para estudar isso a gente entra com o magnetismo também então eu vou mostrar para vocês aqui então por exemplo isso aqui é uma das atividades transformação de energia em um circuito elétrico então é uma investigação uma atividade em geral são atividades que são podem ser feitas com recursos relativamente simples não tem nada nenhuma experiência sofisticada sempre são itens que podem ser a gente sempre coloca o material e são itens que são relativamente acessíveis hoje transformação de energia elétrica com circuito elétrico depois por exemplo eletricidade magnetismo tem uma outra investigação que também a pessoa monta lá uma bobina e tudo mais e depois disso é que vem o digamos aquele discurso da autoridade onde a gente vem amarrando e colocando a teoria da física essa atividade 3 ela é muito legal porque ela é transformação de energia em queda d'água então começa com essa atividade e digamos que simula mais ou menos o que acontece no energia do elétrico e tem toda uma experiência aqui agora essa experiência a gente usa ela para motivar a discussão por exemplo sobre indução corrente induzida indução eletromagnética o motor então é para mostrar que assim que ao invés da gente julgar o discurso da autoridade vem primeiro uma reflexão sobre todo o processo de transformação de energia numa queda d'água né a gente conservação de energia corrente elétrica indução indução magnética funcionamento do motor para explicar esse esse a digamos assim o conteúdo da física em cima de uma situação concreta e também uma coisa que a gente discute também é a questão da diversificação da matriz elétrica então a gente inevitavelmente tem que discutir dispositivos semicondutores então você tem uma atividade sobre diversificação da matriz elétrica energia eólica coletores solares e necessariamente a gente chega então na discussão sobre uma célula fotovoltaica e para discutir isso a gente então introduz nesse 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 livro inclusive a mostrar o que que acontece a física quântica que é explicada com o átomo o que acontece quando tem a física quântica num cristal então a gente parte de um modelinho para explicar como que os níveis atômicos de um átomo geram bandas de energia num cristal num sólido e a gente aproveita e também faz uma discussão sobre propriedades dos metais semicondutores isolantes fala sobre o chip e obviamente fala sobre a lâmpada LED porque você vê que o ensino de física dava uma ênfase enorme para a lei de Ohm resistência e tal e hoje você não consegue mais comprar uma lâmpada de filamento então hoje realmente o aluno quando você falar de resistência elétrica ele tem muita ideia a não ser chuveiro elétrico mas não tem nenhuma lâmpada incandescente para mostrar as lâmpadas são de LED então a ideia é a gente pelo menos assim dar alguma noção para o estudante de razão do funcionamento de coisas que estão no dia a dia dele como uma lâmpada LED um laptop o iPhone e tudo mais bom eu vou eu vou parar por aqui então só para dizer então que esse livro ele já vai ser adotado esse ano que o ano passado o edital foi em 2020 ele foi aprovado em 2021 e o MEC já está vendendo e já vai começar a ser adotado e eu acho que o grande desafio agora é o seguinte é um livro interessante mas a pergunta é se os professores são capazes de ministrar ou de abordar esse tipo de conteúdo então eu acho que a discussão que surge agora é o seguinte como vão ser os cursos de licenciatura daqui para frente com a nova BMCC e como será essa integração então esse livro nosso pelo menos assim ele talvez seja um material interessante para começar a fomentar essa discussão do novo modelo para licenciatura que como o Eduardo falou a gente nunca vai conseguir eliminar as disciplinas mas esse discurso interdisciplinar agora é um desafio muito grande para os cursos de licenciatura bom então eu vou parar meu compartilhamento agora e vou então talvez parar por aqui vocês podem fazer perguntas e eu acho que aproveitar um pouquinho mais a presença do Eduardo aqui né obrigada Marcos e Eduardo muito interessante a proposta de vocês eu vou convidar o pessoal de casa a ligar os microfones para a gente agradecer vocês e a gente abre para perguntas agora já tem o Ado que está com a mão levantada tinha uma pergunta no chat também da Ana Paula que foi feita logo que quando o Eduardo estava falando também só que acho que alguém que está com um fundo aí um zum 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 do fundo Ado você quer começar? começo sim deixa eu tirar esse fundo aqui desculpa acho que era eu bom primeiro Marcos Eduardo e o time comentário que coisa mais linda me deu vontade de voltar para o ensino médio porque o Eduardo começou falando que a gente sai perdendo mas eu não estou achando que a gente saiu perdendo não acho que isso aí é a revolução que a gente sempre quis que acontecesse no ensino médio e achei simplesmente fantástico eu estou muito satisfeito feliz parabenizo vocês dois e o time e tomara que isso vá para frente o Marcos falou uma coisa é outra coisa implementar em uma pergunta que eu fico eu vou trazer uma fala que eu vi daquele Avila que ganhou a medalha Fields ele sempre uma vez ele deu uma palestra no FMG ele falou que ele acha engraçado que as pessoas se envergonham de falar não sei nada de português mas elas não tem vergonha nenhuma se sentem às vezes até assim felizes de dizer eu não sei nada de matemática aí a pergunta que eu trago para vocês é o seguinte como que fica no ensino da física e da e da ciência em geral a necessidade da compreensão e da capacidade de usar a linguagem matemática nos efeitos nos eventos e na coisa e eu já deixo aqui talvez até uma possibilidade talvez a resposta não esteja no módulo de ciências da natureza mas no módulo de matemática e suas tecnologias então essa é a minha pergunta Eduardo você quer responder? Não eu acho que você pode responder Marquinhos quem exige mais matemática é a física sem dúvida a química a matemática é só aritmética então a matemática tem eu acho você já perguntou e já respondeu é isso mesmo eu acho que agora eu acho que a física ela tem uma interface com as outras ciências mas ela tem uma interface muito grande com a matemática e de certa maneira eu acho que talvez o interessante seria assim a matemática usar mais conceito de física porque matemática muitas vezes é uma coisa muito abstrata e a física é dar exemplos maravilhosos de situações onde você pode resolver um problema matemático para entender uma questão física então eu acho que você tem toda a razão acho que agora os físicos nós precisamos de ter duas linhas de contato primeiro com os nossos colegas químicos e biólogos mas eu acho que a gente precisa de ter também um diálogo direto com a matemática e eu acho que talvez é o que você falou esse conteúdo da física mais matemática ele talvez ele tem que ir mais para o curso de matemática mesmo ou seja nós temos que talvez tentar conversar com os matemáticos para colocar conteúdo de física para exemplificar o ensino de matemática sabe porque você tem razão esse nosso livro ele peca pelo lado de que vamos dizer não tem muita matemática né vamos dizer mesmo porque também a matemática que tem tradicionalmente nos cursos de física é uma matemática que não explica muitas coisas então é uma situação complicada porque a física moderna é uma física que exige uma matemática muito elaborada que a gente não consegue abordar nesse ponto por outro lado a matemática é a linguagem da física então concordando e já respondendo a linha do que você falou talvez essa aproximação da física com a matemática tem que ser mais no enfoque de matemática mesmo sabe obrigado Marcos parabéns mais uma vez para você e para o Eduardo e para o time antes de ir para a próxima pessoa que levantou a mão acho que eu vou pedir para o Eduardo responder a pergunta que está no chat que a Ana Paula fez como aplicar essa abordagem dialógica em turmas com muitos estudantes que podem apresentar visões individuais bastante diferentes entre si eu acho que nós temos experiência porque o ideal dessa abordagem e acho que do nosso jeito também é você aplicar ele em turmas com no máximo 30 estudantes porque com 30 estudantes você consegue controlar bem você consegue fazer com que os estudantes trabalhem em grupo e assim por diante essa é a norma do primeiro mundo então a gente quando a gente propõe um livro a gente propõe um livro que esteja adequado a toda a modernidade que envolve um ensino então a gente está propondo um livro simplesmente para continuar o ensino centrado para um professor para o aluno não participar porque nós estamos propondo um livro que assume um pouco o protagonismo dos estudantes então eu acho que quando na verdade em turmas maiores a dificuldade que tem é você controlar o trabalho em grupo que é um pouco mais difícil aí eu sugiro sempre duplas dupla pode ser uma coisa que substitui com grande vantagem o trabalho em grupo que dupla você tem duas pessoas só então você evita um pouco essa questão do grupo e às vezes uma pessoa ficar duas pessoas ficarem mais trabalhando e as outras mais observando então essa é uma questão agora a quantidade de visões é interessante porque isso mesmo em todas as salas eu acho que o professor para ter uma boa formação ele tem que ter um contato muito grande com a literatura sobre concepções dos estudantes que é chamada de alternative conception misconception tem vários nomes isso tem uma literatura enorme que surgiu no ensino de ciência na educação científica por volta dos anos 80 e foi até os anos 90 tinha muito muito trabalho sobre concepções e esses trabalhos quando você lê uma coisa você pode prever o que o estudante vai falar a gente então na verdade tem alguns textos que tem nesse livro nosso agora esse livro Matéria, Energia e Vida que eles antecipam um pouco aquilo que o estudante falou então eles entram em diálogo com uma coisa que o estudante falou sem que você tenha necessariamente que por quê por que a gente faz isso porque a gente já sabe qual vão ser as opiniões que vão surgir quando você monta uma experiência que aponta em determinada direção então por exemplo essa questão do calor com sensação de quente frio é uma coisa que a gente tem uma experiência que a gente pede a pessoa para tocar um bloco de madeira e um bloco de metal e depois avaliar a temperatura deles usando um termômetro porque esses blocos tem um furinho que tem um termômetro cada um e vê então quando você pega essa coisa você sente um bloco mais quente e um bloco mais quente e quando você põe a temperatura você vê que são as mesmas temperaturas como é que você explica isso? então quando a gente vai ver isso a gente ao ir na literatura a gente tem várias concepções que vão surgir nesse debate então isso é uma questão ao fazer esse livro a gente tinha essas concepções então a gente sabe o que o aluno vai fazer então eu acho que não é um problema surgir em várias visões porque as visões elas vão surgir num campo mais ou menos bem mapeado e é claro que pode surgir coisas para além desse campo mas elas são na verdade todas redutíveis a um determinado tipo de concepção então eu acho que não tem problema porque tem uma outra coisa que é importante também que muitas vezes a fala de um aluno ela reflete o pensamento de uma coletividade então às vezes uma pessoa fala e expressa com aquele pensamento que ela conseguiu expressar ali uma coisa que muita gente está pensando também então esse é um outro é um outro caso aqui não tem problema você ter muita gente na sala porque essas decisões vão surgir e vão convergir Leonardo Oi vocês estão me ouvindo Carol? Sim Oi? Ok então primeiramente assim queria parabenizar mesmo assim fascinante o trabalho que foi feito Marquinhos Eduardo assim o livro está moderno e extremamente interessante então achei fantástico o que vocês fizeram aí eu tenho um comentário que é o seguinte e uma dúvida eu estudei pelo livro da Beatriz Alvarenga se eu não me engano no ensino médio e a parte a parte quantitativa ela era um pouco pobre e repetitiva você pegava uma expressão física qualquer e ficava ali muda-se a distância e você faz várias vezes e acho que essa era a estratégia do livro para às vezes fixar um conceito nessa reformulação eu tive a impressão que essa parte meio que foi deixada de lado e o ensino médio me parece que ele vai ter uma uma cara muito mais conceitual e qualitativa pelo menos no ensino de física e de ciências eu queria que vocês discutissem um pouco como que se isso é só a minha impressão e está errado depois tem umas partes dos livros que são um pouco mais qualitativas ou se esse a cara do ensino médio vai ser essa mesmo obrigado posso começar então eu acho que a cara do ensino médio é um mistério porque eu acho que você tem que pensar o ensino médio foi proposto com uma em cima da BNCC que é uma a BNCC traz uma série de competências três competências na área da ciência da natureza e vinte e tantas habilidades cada competência tem um número de habilidades então é em cima disso que a gente extraiu o conteúdo para compor esse vídeo mas eu acho que nessas quando você tenta colocar essas coisas em diálogo e a BNCC eu acho que apesar de haver alguns livros que ainda mantém uma estrutura mais disciplinada do que esse nosso eu acho que se você fosse interpretar a BNCC no pé da letra você teria que fazer uma estrutura interdisciplinar então eu acho que essa estrutura disciplinar no nosso livro ela surgiu um pouco pela nossa vontade mas um pouco também impulsionado por essas essas colocações da BNCC então de certa forma eu acho que em função de tudo isso você e também em função do que que é o ensino médio quer dizer o que que eu acho que o ensino médio deve ser muito mais qualitativo e conceitual do que quantitativo porque esse quantitativo inclusive quer dizer do ponto de vista da física era um problema meio maçante você repé da química também tem isso tem fórmula você aplica uma fórmula que resolve um problema só que aplicar essa fórmula a maioria dos estudantes não sabe o que que está aplicando não sabe nem encontra resultados às vezes que são muito fora da escala às vezes você pergunta uma coisa sobre uma escala nanométrica e ele acha um resultado que é em centímetros então quer dizer e ele nem faz nem fazia então eu acho que essa questão toda puxava o ensino médio sem abordagem mais qualitativa mas aí entra a questão da matemática a matemática é necessária no ensino médio também mas eu acho que aí eu acho que o Marcos fez a explicação que eu concordo que a matemática ela deve aprofundar alguns problemas de física para conseguir ilustrar algumas coisas como cálculo diferencial por exemplo você pode ilustrar usando alguns problemas da física então eu acho que nesse sentido essa abordagem mais qualitativa ela torna o ensino mais interessante porque o estudante vai tentar compreender o mundo e para compreender o mundo é necessário uma compreensão conceitual e de certa forma essa compreensão muito matematizada ela ela cria um vício no ensino que é o aluno sempre procurar a fórmula e essa fórmula e pouco se importa ele sabe que na fórmula ele precisa de identificar o que é o que em cada uma das fórmulas ele identifica isso resolve o problema e ele mal sabe a dimensão que essa resolução tem talvez completando um pouco o Ado comentou o lado positivo dessa junção da física química e da biologia mas o que a gente perdeu foi o número de horas esse é que é o grande problema porque basicamente o número de horas que nós vamos ter para dar o conteúdo de física hoje é metade ou um terço que a gente tinha antes então a grande perda se essa interdisciplinaridade foi uma coisa boa mas o problema todo é que juntaram três coisas em uma e só deram o tempo de uma esse que foi a grande perda só para deixar claro que a grande perda foi no número de horas com o ensino de ciência no ensino médio além disso tem uma questão que eu acho que é séria que a formação dos professores no Brasil é basicamente disciplinar o professor se forma professor de clínica professor de física e professor de biologia então eu acho que houve uma antecipação eu teria que primeiro tentar modificar os cursos de licenciatura para que eu acho que na UFMG a gente deve fazer o exercício de formar professores de física e ciência professores de química e ciência professores de biologia e ciência e ciência significa o que? que a pessoa vai ter pelo menos um certo conteúdo em física e em biologia se ele faz química então não vai ser o principal foco da formação dele a formação tem que continuar sendo disciplinada eu acho que é problemática essa questão da interdisciplinariedade e você desconhecendo a disciplinariedade que está por trás então olha você você propôs um esquema interdisciplinar mas todos os professores são formados disciplinarmente então vai ser muito difícil você mudar isso aí eu acho que a mudança tem que vir pelos cursos de licenciatura também é Sebastião bom eu queria também dizer que eu gostei muito das duas apresentações para analisar o ótimo trabalho de vocês algumas dúvidas que eu tinha eram semelhantes ao que disse o Ado e o e o Leonardo era nesse sentido aí da parte mais matemática de resolução de problemas que havia antes então me pareceu que e é uma capacidade que ela é útil quando o estudante chega na universidade e também profissionalmente bom mas me pareceu que a saída falando como não especialista de ligar com a matemática parece uma ideia muito boa que resolveria esse problema uma impressão que eu tenho vou fazer um comentário primeiro antes de fazer duas perguntas que talvez a gente tenha um problema que eu observei sem estudar no ensino fundamental no ensino fundamental que por exemplo na nona série eu observei isso no caso do meu filho que um professor com uma formação por exemplo em biologia ele tinha tinha uma tendência a dar mais ênfase a formação dele lá naquele programa ele ficava por exemplo dez vezes só na parte biologia e a parte química e difícil que estava lá naquele conteúdo ele era deixado um pouco de lado então acho que a formação vai ter que mudar realmente na necessidade agora eu tenho duas perguntas uma pergunta é para o Eduardo como você mencionou que o tempo ficou curto eles reduziram o tempo de ciência no ensino médico como vai ficar essa divisão de tempo da proposta que achei bem interessante que você mostrou aí de a divisão da parte interativa não interativa daquele quadro com os quatro quadrantes já que você tem agora não sei se são duas horas por semana eu não tenho a informação correta como vai ser essa divisão de tempo acho que dificulta bastante porque você precisa de tempo em relação ao Marcos como que você acha que agora a gente vai impactar isso no nosso bacharelado no básico da engenharia porque mudando o ensino médio a gente vai ter que fazer uma adaptação também talvez transferir alguma daqueles discussões do ensino médio para o nosso programa eu vou começar então olha Sebastião eu acho que essa questão do ensino médio é uma é quer dizer isso é uma lei que foi imposta né e porque ela foi aprovada por meio de medida provisória nem discutida com a sociedade ela não foi é uma medida provisória que caiu e foi aprovada ainda no governo Temer ele a reforma do ensino médio ela eu acho que de certa forma o princípio dela eu concordo eu acho que você deve ter uma educação diferenciada e o estudante deve poder fazer opções isso aí é uma questão que é um princípio que está na reforma do ensino médio esse princípio é sobre a coisa só que do ponto de vista prático do que que são as escolas então vamos pegar Minas Gerais Minas Gerais por exemplo você a carga horária do primeiro ano vai ter uma aula só de química e uma aula só de biologia e duas não uma aula de química e uma aula de física e duas aulas de biologia então quer dizer você reduziu para metade do tempo do professor de química e de física e agora olha o que você vê aí você poderia compensar isso vamos supor que você queira especializar em ciência da natureza porque o novo ensino médio tem uma parte comum que é igual para todo mundo e uma parte diversificada que é essa parte então eu quero fazer é ensino médio em mais de 300 municípios mineiros tem apenas uma escola uma escola então nessas escolas há muitas deficiências de professores de física de química o que o diretor que eu acho vai ser uma coisa normal vai fazer você vai falar não nós não temos condições de dar itinerário informativo porque itinerário informativo é essa parte que diversifica no currículo a base comum tem a parte comum e tem a parte diversificada o diretor informativo que nós temos condições de dar aqui é em língua portuguesa que nós temos gente suficiente não temos condições de dar nada em ciência da natureza então você está negando ao estudante que tem uma vocação em ciência da natureza um direito de fazer um curso porque não tem recursos então isso vai acontecer em mais de 300 municípios mineiros isso vai acontecer pelo país todo o que significa que o pobre vai ter restringida a sua a sua possibilidade de exercer uma vocação enquanto que as escolas particulares da elite todas elas vão se adaptar muito bem à lei porque elas vão oferecer itinerários informativos em todas as áreas então se o estudante quer aprofundar a ciência da natureza e quer fazer vestibular para alguma coisa engenharia ou física ou química ou o que for ele vai ou mesmo da área de saúde medicina ele vai para a ciência da natureza então ele vai aprofundar nessa nessa parte diversificada o conhecimento e vai poder então ter mais horas de física e de química e o estudante que for para a área de artes ou de línguas ele não vai ter mais física nem química nem biologia ter só a que está na parte básica então essa é uma questão importante por quê? porque de certa forma a reforma do ensino médio ela vai aprofundar a desigualdade que existe no Brasil então os estudantes mais pobres vão ficar ainda mais prejudicados por não terem condições de fazer aquilo que eles estão querendo fazer e os estudantes das evites vão poder fazer porque as escolas que eles têm vão oferecer tudo agora quanto ao que você coloca eu acho que é claro que diminui quando você tem uma hora você tem uma coisa apertada mas você pode na uma hora fazer uma atividade que vai envolver só abordagem dialógica e você pode fazer toda aquela atividade na aula seguinte você vai recuperar aquilo ali e jogar um instituto da autoridade então eu acho que não tem problema para essa alternância que eu falo você ter menos horas não mas é de certa forma complicado para estudante das cidades do interior que só tem uma escola bom acho que a minha pergunta o Eduardo já respondeu não é Sebastião o que eu perguntei é se você acha que a universidade vai ter que se adaptar também os nossos problemas bom eu acho considerando que a formação vai ser diferente desses alunos que vão chegar nos próximos anos é eu acho que no fundo o Eduardo falou duas coisas primeiro aumentou o forço entre as escolas públicas e as escolas privadas então no fundo isso que nós estamos falando é o livro para as escolas públicas vai aumentar essa diferença e eu acho que o grande desafio mesmo agora é das universidades é formação de professores de ciências acho que vai ser necessária uma reformulação muito grande dos cursos de licenciatura e eu acho que isso aí é uma coisa de certa maneira que como o Eduardo falou foi uma medida provisória que foi aprovada em 2017 2018 que agora entrou em vigor esse ano e a gente vai ter que trabalhar para tentar fazer com que essa transição seja a menos traumática possível mas passa certamente por licenciaturas por reformulação dos cursos de licenciatura de ciências eu acho só uma coisa só complementando Sebastião eu acho que o aluno esse aluno não vai ter condição de chegar a universidade que não vai ter o preparo para fazer o Enem agora o Enem isso é promessa o Enem vai ter que se adequar para o BNCC então a BNCC é a matriz curricular que orientará a a elaboração do Enem eles já começaram a fazer isso então isso eu tenho quer dizer isso é uma coisa coerente porque não teria como você implementar todo o ensino médio e continuar com o Enem como está agora a vez da Vitória Vitória por favor Olá bom dia tudo bem agradecer ao professor Marcos e professor Eduardo na verdade praticamente todas as minhas perguntas já foram respondidas pelo professor Eduardo pelo professor Marcos mas na verdade eu sou professora de física do ensino médio eu trabalho tanto em uma escola pública quanto em uma escola privada e a evidência do buraco digamos assim que essa BNCC trouxe na relação da escola pública e da escola privada é muito grande para você ter uma noção física como já foi falado aí uma aula só para a primeira série e eu tenho três aulas de física na escola particular além também dos itinerários formativos que lá também a gente tem a possibilidade de ter o ensino de robótica o estudo por investigação então é realmente uma discrepância professor nesse período de pandemia inclusive nós tivemos aí uma evidência maior ainda desse distanciamento tanto da escola pública quanto da escola privada então fazer professor Marcos aí como professora de física o nosso aluno ele gosta muito da questão da experimentação ele gosta muito de práticas aplicadas ao ensino de física mas quando a gente vai para trabalhar com as questões mesmo de aplicabilidade das fórmulas de conhecimento dessa prática quando a gente vai para a teoria o aluno tem essa dificuldade então nós criamos aí eu e a Ludmilla que está aí presente também na escola particular um projeto com o ensino do nono ano que é o Space Car uma viagem intergaláctica ao mundo da ciência onde nós trabalhamos o ensino de física química e biologia na parte de interdisciplinaridade e qual seria por exemplo o aluno que vai chegar desta BNCC ele vai ter como foi falado também essa questão da formação curricular na faculdade ele vai ter que trabalhar também um trabalho interdisciplinar porque o grande problema das escolas públicas principalmente é fazer este trabalho interdisciplinar o professor Eduardo falou muito bem sobre a questão da formação ser individualizada ser por disciplina e eu hoje enfrento este grande problema o nosso professor hoje do ensino médio que seja escola particular ou que seja escola pública ele tem dificuldade em fazer um trabalho interdisciplinar a federal ou as faculdades públicas elas tem aí um programa para poder tentar por exemplo adaptar esta formação profissional para ser trabalhada a BNCC porque a BNCC ela do jeito que está sendo aplicada hoje nas escolas públicas eu posso falar claramente isso eu estou com um cargo de física que está comprometido porque eu vou ter que completar o meu cargo com as matérias itinerais avaliativos então como que a gente vai fazer nós não temos uma formação específica e a maioria dos professores também não então as faculdades federais elas tem um programa para poder fazer uma formação continuada desses professores para trabalhar esses conteúdos que estão sendo literalmente jogado nas escolas públicas sem o preparo do professor tem algum projeto principalmente para a área de ciências da natureza em como trabalhar a interdisciplinariedade e os projetos que são colocados nos livros didáticos dentro de outras disciplinas Eduardo responde não tem não nós estamos eu acho que é um desafio muito grande para todas as universidades encarar tanto a formação do novo professor como também encarar essa questão da formação continuada que é um outro problema que a formação continuada exige que você promova cursos está além da capacidade normal da universidade quer dizer isso é um problema de extensão é um programa de extensão nem todo mundo gosta de se envolver com extensão então na universidade então eu acho que é é um problema sem dúvida agora eu acho que o problema maior é a medida que a gente disputa porque eu acho que é uma questão que tem o seguinte a BNCC ela é uma realidade eu acho que a gente pode discordar eu mesmo combati essa virada interdisciplinar não que eu negue o interdisciplinar mas é que eu faço que o interdisciplinar pressuponho o disciplinar mas do ponto de vista da BNCC eu na época era conselheiro da SPPC eu participei de várias reuniões no Brasília com o Conselho Nacional de Educação em que a gente discutiu isso aí e nós batalhamos muito para que não fosse aprovado mas uma vez aprovado a gente tem que de certa forma se adequar aos novos conteúdos então a gente tem que fazer um esforço então esse esforço acho que vai ser tanto da universidade quanto para a universidade oferecer tanto a formação inicial quanto a formação continuada agora a formação continuada ainda é mais complicado porque ela depende de planos dentro do governo então eu acho que vai ter que haver uma mobilização muito grande e essa mobilização não é apoiada por esse governo que está aí não nesse governo que está aí nós não temos esperança nenhuma de termos qualquer aporte que signifique alguma coisa para a educação então eu acho que nós estamos em um quadro muito complicado o quadro político você quer acrescentar alguma coisa Marcos não não depois você me não não eu acho que é uma área ok desculpa não só ia avisar o Celson que ele está depois do Lucas a hora que ele levantou a mão para mim aqui foi depois do Lucas eu não sei se o Marcos tem alguma coisa a acrescentar se não o próximo a perguntar é o Glauber pode passar para o Glauber então Glauber por favor e aí gente bom dia primeiramente eu queria ecoar os parabéns que todos já deram eu gostei também bastante do material fiquei muito feliz de ver de saber que esse material já vai ser distribuído pelo MEC porque gostei muito da abordagem de já colocar física contemporânea física moderna e contemporânea desde o início então no capítulo 2 já a gente já está discutindo o Big Bang o universo gostei também muito de ver representada a minha área de atuação é a física de partículas na parte de discussão de decaimentos radioativos e etc então parabéns estou muito feliz também como os colegas já mencionaram estou muito curioso também para saber como vai ser a aplicação disso eu queria só complementar fazer uma divulgação de um trabalho próprio que eu fiz com a Thaisa que também está presente e que foi publicado na revista brasileira de ensino de física no ano passado em 2021 vou deixar o link aí no chat o título é também física de partículas no ensino médio parte 1 eletrodinâmica quântica a gente vai o planejamento para fazer uma série de artigos essa parte é só para falar da eletrodinâmica e a gente também tentou fazer espero que a gente tenha sido bem sucedido mas a gente tentou fazer essa abordagem interdisciplinar também e sempre conectando a física de partículas com aspectos da tecnologia contemporânea como o Marcos mencionou que no material deles eles colocam o PET scan que é uma aplicação do dos pósitrons da aniquilação de pósitrons via elétrons para fazer a radiografia como é que fala pósitron elétron para fazer exames exames médicos enfim é PET nós colocamos isso tomografia tomografia isso tomografia pósitron elétrons em relation tomography então assim fazer a divulgação desse trabalho que eu acho que complementa claro que não substitui de maneira nenhuma mas talvez complemente para algum professor que tem interesse também em abordar a física de partículas a gente discute também tem uma interdisciplinaridade tem uma atividade que a gente propõe de interdisciplinaridade com a biologia também discutir o espectro de de emissão do sol e como que isso tem a ver com a evolução da vida na terra porque não é coincidência que o pico de emissão solar ocorre no espectro visível que é o espectro que a gente e os outros seres vivos também enxergam então é uma série de atividades que a gente tentou promover também para incentivar essa interdisciplinaridade e a gente também sempre tenta fazer essa proposta dialógica não é nada muito a gente sempre enfatiza no artigo que não é a ideia não é só só chegar lá e dar uma aula e falar é assim é assim mas sempre dialogar trazer tecnologias contemporâneas para o ensino de radiação eletromagnética e como que a gente pode entender no contexto de partículas os fótons o que são os fótons e a gente até chega a mencionar um pouco os diagramas de Feynman que são famosos na física de partículas então acho que é um complemento interessante para quem quiser também tentar abordar essa parte de física de partículas no ensino médio mas parabéns adorei o material de novo achei muito esteticamente bonito atrativo muito interessante estou curioso para saber como é que vai ser o resultado disso aí obrigado gente Glauber infelizmente caiu minha internet acho que eu perdi o meio da sua fala depois eu quero saber mais desse material para entender melhor eu deixei o link no chat a publicação lá na revista do Brasil o pessoal tem uma coisa que eu me lembrei que é o seguinte a gente fez o livro mas tem também o manual do professor no livro e o manual do professor a gente dá fornece várias sugestões de vários textos para o professor se preparar estudar então isso faz parte lá também do livro tem o manual do professor também que é bem detalhado o próximo que levantou a mão é o Lucas o Ardil opa beleza cheguei no finalzinho mas eu vou pegar um pedaço no final sem estender muito muitas perguntas foram as minhas principais perguntas são de ordem prática do tipo como que a UFMG está se movimentando para isso se a gente fosse uma motriz para mobilizar esse tanto de coisa ou se a única movimento nosso ainda é de resistência por causa das questões mas assim eu ia plantar isso mas vocês já abordaram só tem mais uma pergunta que é o seguinte qual que é o papel do livro no ensino médio porque parece que o livro é um envelope é a concretização de uma disciplina quando você fala disciplina e você envelopa isso tudo num livro você tem ali um roteiro seguro e tudo mais e essa proposta de ensino médio parece que é meio assim o ensino fundamental a gente tinha aula de ciências e quando você está na educação infantil você nem disciplina tem é tudo exploração então à medida que você vai crescendo você vai disciplinarizando e parece que deu o ensino médio com essa área de ciências meio que parece com o ensino fundamental e aí a proposta de vocês de colocar essa nova área dentro de um livro envelopar isso dentro de um livro a minha pergunta qual que é o papel do livro no novo ensino médio em que sentido a princípio eu poderia imaginar assim poxa será que o caminho dessa interseminaridade é usar várias fontes de acesso ao conhecimento vários textos o livro sendo um deles ou isso é uma proposta totalmente utópica idealista e na prática sendo pragmático o que a gente precisa mesmo vai ser de um livro onde você vai envelopar essa nova área para dar um roteiro seguro e prático para a condução do ensino então a minha pergunta é qual que é o papel do livro enquanto envelope de uma disciplina de um currículo nesse novo ensino médio que pretende ser interdisciplinário misturado e tudo mais bom vou deixar para o Eduardo responder essa questão do papel do livro é uma isso aí é uma pergunta de tantos tem muitas teses muitas teses na nossa área de educação e ciências que são sobre o papel do livro inclusive quer dizer eu vou falar um pouco da tese da Clarice Rodrigues que defendeu recentemente que é uma aluna minha que foi aluna minha de doutorado e que ela investigou o papel desse livro que é o da Andréia e meu quer dizer o meu e da Andréia que era o livro de química e que ela fez isso distribuiu um questionário para mais de mil professores ela conseguiu o endereço das escolas desses professores por meio da editora da Espione que forneceu esses endereços e ela publicou divulgou esses esses questionários obteve apenas 40 e poucas respostas então batalhou muito obteve então a partir disso aí nós readequamos um pouco o projeto que a gente tinha a intenção de fazer a primeira parte bem quantitativo mesmo análise estatística e tal mas nós não tivemos condição de fazer isso porque a nossa amostra era um pouco aleatória então teve muita gente de São Paulo teve muita gente do Rio teve muita gente aqui de Minas Gerais mas tinha uma pessoa do Amazonas duas pessoas do Mato Grosso então foi agora aí cada professor usa o livro de uma maneira isso aí é incrível quer dizer então quais são as principais formas o nosso livro que tem essa por exemplo vou citar essa questão você tem uma experiência introdutória aí depois eu tenho uma discussão aí essa experiência introdutória no nosso livro de química era sempre resgatada num texto que discutia as concepções todas então alguns professores nunca faziam as experiências sempre liam esses textos quer dizer então o professor ele cortava ele fazia um 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 shortcut porque ele falava não se eu discutir esse texto aqui eu vou dar tudo que a pessoa notou nessa experiência aqui então com isso ele tirava mais a protagonista do estudante então ele mantinha um curso desse nível com uma abordagem bastante tradicional centrada nisso então isso é uma adaptação que eu acho que é bastante frequente no nosso livro depois disso nós fizemos entrevista com alguns professores não conseguimos filmar a aula porque entrou essa questão da pandemia no meio e foi uma confusão danada e não conseguimos filmar a aula que era nosso interesse filmar a aula de professores para ver como é que os professores estão usando esse livro na prática mas aí então tem professores que realmente adotam o livro e adotam essa metodologia mas a maioria ele já tem uma visão de quais os textos que eles gostam ele já tem a visão de quais o universo que ele vai navegar e ele usa o livro para certas coisas mas é muito raro um professor que pegue um livro e acompanhe ele do início ao fim com aquele programa então de certa forma nas pesquisas sobre o uso é que você revela isso há uma certa uma visão meio preconceituosa na área de que ah não o livro didático é um guia metodológico mas o livro didático não está funcionando mais como guia metodológico porque a maioria dos professores aí o professor tem que ter um certo tipo de experiência então esses os professores com mais de 5 anos de experiência todos eles na nossa amostra faziam esse tipo de coisa alguns com a metodologia bem próxima da que vinha no livro outros com a metodologia muito distante como esse que eu exemplifiquei então essa questão do uso do livro é um mistério que a gente não tem como adiantar falar assim e tem uma coisa aí o livro é distribuído pelo MEC para os professores que escolherem quer dizer então a escola ela abre um processo esse processo é diverso então tem escola que quem escolhe isso são os diretores escolhem os livros todos tem escola que abre o debate para os professores os professores chegam com consenso escolhem um livro tem escola que aparece mais de um livro aí eles escolhem um e mandam então tem muitas coisas então por exemplo tinha professor que ele usava o nosso livro mas ele não gostava porque não foi o livro que ele escolheu então foi um outro livro ele não gostava desse nosso livro por quê? porque o livro que ele escolheu não foi o escolhido porque a maioria dos professores apontou para uma outra escolha então eu acho que isso aí é uma coisa que demanda muita pesquisa não tem jeito da gente responder só completando a informação até então por exemplo os livros do Eduardo de química tinha o livro do PNLD da escola pública e a editora contratava um livro para a escola privada então em geral tinha dois livros um para a escola pública e um para a escola privada já a editora agora ela convidou a gente a fazer um material para a escola privada mas que já não vai ser mais um livro vai ser como é que chama Eduardo esqueci o nome é uma plataforma é uma plataforma então só Lucas para saber que esse material nosso para a escola privada não vai ser mais um livro vai ser uma plataforma e uma plataforma que eu acredito que é bastante aberta onde você vai navegar e aquela plataforma pode chegar para vários lugares então não sei se responde um pouco a sua pergunta mas repare que esse livro é só para a escola pública a editora não vai mais investir livro na escola privada a escola privada já vai ser plataforma nós já até assinamos um contrato isso aí vai ser está sendo transformado em uma plataforma para as escolas privadas beleza obrigado Celson agora é a sua vez obrigado bom eu gostaria de dizer o seguinte se eu pego todos os seminários de 2021 até hoje os três seminários mais importantes que eu vi de janeiro de janeiro de 2021 até esse janeiro de 2022 é o seminário Zé Marcos falando sobre perspectivas de vida o seminário do Dickman sobre o prêmio Nobel desse ano é agora o seminário de hoje os três mais importantes da minha opinião eu fico muito feliz de ver o seguinte que não há conflito de ideias entre o que vocês estão fazendo o que eu estou fazendo então com um empenho muito grande montar uma terça não há conflito de ideias mas nós temos um pouco de diferença de espaços isso é da maior importância porque se a gente tivesse estado idêntico em tudo nós estaríamos fazendo mais do mesmo mas se nós temos uma diferença de espaço aí essas coisas se somam pode até multiplicar o seguinte eu não tenho como fazer minhas perguntas satisfatoriamente porque eu vou precisar de um seminário eu vou proteger e marcar um seminário no mês que vem e depois talvez com certeza seria bom a mesa redonda mas eu embaso a minha é o seguinte a física inicialmente foi longe da questão dos sistemas muito pequenos depois dos muito grandes e de um tempo para cá está se aventurando dos muito complexos o exemplo canônico mais importante de exemplo complexo é o ser humano corpo humano por exemplo ele é física pura estruturas que então tradicionalmente era ousadia impensável você tentar entender o ser humano por física mas isso agora está normal então a minha interdisciplinaridade mais forte é de física e neurociência especial neurociência cognitiva é isso e para estudar essa física eu vou estudar o corpo humano mas as propriedades do corpo humano da mecânica simples dos pés para caminhar a complexidade neuronal do cérebro para pensar etc isso tem que ser feito daí eu derivo estou propondo a derivação de uma base de bases científicas para psicologia e a implicação de um negócio que chama de ciência da educação eu comecei a fazer em companhia do professor Fortman no século passado eu espero que a gente resumisse agora essa ciência da educação com base então na neurociência etc ela vai permitir fazer coisas incríveis muito importantes para o planeta em particular para o Brasil como o tempo já acabou eu diria o seguinte esse livro maravilhoso que vocês fizeram ele é para um nível médio de transformação de nossas profissões meio ousado e mal ousado pode trazer consequências negativas para o país essa diminuição do tempo porque o Brasil já vai mal em ensino de física alimentar isso é gravíssimo o país que não tem isso aí não vai formar o básico o país está com mais de um século já atrás do isso e vai trazer um problema muito grande especial para as faculdades pagas que sabem só vender diplomas você tem várias no interior e aí o que acontece nós temos dezenas de milhares de estudantes que receberam diploma e não receberam educação nem profissão na física e quando estamos atrás isso agora então isso é porém a gente tem que enfrentar então é um trabalho que eu ajudei a formar o Engen individual eu sugeriria a criação de uma sociedade de apoio a essa que é a Sociedade de Integração Universidade de Comunidade por meio dessa sociedade eu estou querendo ter acesso a essas dezenas de milhares de estudantes e nós temos que entre esses muitos vão ficar muito motivados pelo conteúdo do livro esses conteúdos são muito atraídos e nós sempre tivemos uma coisa uma mudança da realidade é o seguinte quando a gente estava fazendo graduação eu e outros a questão do conhecimento era fundamental para o ser humano para o cientista aumentar o conhecimento atualmente o seguinte essa coisa andou mudando porque o conhecimento foi levado muito longe ele abasteceu muito a tecnologia é verdade e o mercado entrou e nós não podemos perder essa coisa não para ensinar a física hoje nós não podemos perder de vista isso e o estudante até sem querer ele está estudando para arranjar um emprego ele não pensa em conhecimento cabe então motivar o estudante para conhecer o método que vocês estão procurando e maravilhoso para isso então é maravilhoso porque então eu estou propondo um trabalho por outra via para a neurociência entender como é que acontece o conhecimento lá nos neurônios isso aí vai ter uma influência muito grande na metodologia posterior eu vou propor um seminário de minha parte e um trabalho voluntário de interinstitucional que tem então faculdades outras aí que eu estou em relação com o Nesp de Botucatu a Unicante etc jogando essa coisa então em particular centrado no departamento de física e na faculdade de educação aí o Marcos também tem indução para a gente ir em frente né a discussão falei muito foi um prazer muito grande estar com vocês parabéns até a próxima obrigado muito bonito o livro o projeto gráfico que hoje certamente chama bastante atenção dos alunos e tudo é bem legal mas a minha pergunta é meio uma provocação tem o dado de que o Marcos aí o Eduardo falaram que o tempo vai ser dado para ciências diminuiu bastante no ensino médio Marcos até deu o exemplo que eu estava explicando lá a parte do movimento circular meio que saiu fora né você tem lá o movimento retilíngue e assim a minha provocação é no sentido né uma vez que você tem um tempo que é finito né e você tem conteúdo a ser ensinado que é maior que este tempo infinito ou que este tempo finito que você tem e você tem duas opções ou você ensina tudo mais ou menos ou você ensina uma parte bem tá fazer uma analogia meio jocosa mas vamos para que eu estivesse assinar as quatro operações para uma criança né eu ensino ela mais ou menos a somar subtrair multiplicar e dividir ou ensino ela só a somar a fazer né operação de mais menos e vezes super bem mas nunca vou me falar de divisão de quem que escolhe né como professor o que eu escolho né e para a formação dessa pessoa ela vai saber super bem com esse tempo que me foi dado super bem as três operações né ou ela vai saber mais ou menos as quatro o que a gente tem que fazer uma vez que agora o meu tempo é menor não tem como ensinar bem as quatro operações bom deixar para o Eduardo começar a responder aí né Eduardo acho que você tem mais essa pergunta era bem bem provocativa eu acho que eu sem dúvida faria opção por ensinar bem menos conteúdo né porque eu acho que esse ensino superficial ele rapidamente cai no esquecimento e tem porque a questão toda a gente tem muita experiência sala de aula tem muita experiência com o livro de química que eu fiz com a Andréia ele resultou de 13 anos de trabalho com professores 13 anos de trabalho com professor de química a gente preparava atividades que a gente levava passava de aula fazia aquela atividade voltar para a gente falar ah não isso aqui não está dando certo então a gente modificava e ficamos então muito tempo aí o livro foi crescendo ele começou com uma apostila aí virou duas apostilas era do Cessimig aí afinal aí se pioram veio atrás da gente querendo fazer um livro de tática nós topamos desde que mantivesse a nossa proposta né então eu acho que é preferível um professor que ensine menos conteúdo mas que os ensine de uma maneira mais aprofundada porque o aluno vai reter não só o conteúdo ele retém uma série de habilidades que desenvolveu e essas coisas muito apressadas o aluno não retém ele retém uma são lapsos e ele não no final das contas se você espremer vai sair muito pouco né então agora eu acho que de certa forma essas questões todas colocam a questão o Brasil é muito torto demais como é que ele faz uma reforma sem antes reformar o sistema de formação de ensino quer dizer você tinha que antes fazer não nós queremos fazer uma coisa interdisciplinar nós vamos formar o professor interdisciplinarmente e depois nós faremos essa reforma eles fizeram a coisa invertida agora e vai dar essa confusão dá uma confusão geral no Brasil talvez o estado que esteja mais organizado é São Paulo que o secretário da educação era o ministro da educação quando foi feita a reforma do ensino médio então é ele que ele pegou esse boi pelo chifre e está fazendo andar um pouco mas em Minas Gerais mesmo tem muitas muitas idas e vindas e essa questão também de Minas Gerais ter essa quantidade de municípios muito pequenos que vão ficar prejudicados nessa questão então não sei se eu respondo isso não mas eu faço essa opção eu acho que é uma opção tem que fazer era uma dúvida que eu tinha só um comentário com relação ao segundo era uma outra pergunta que eu ia fazer mas foi adiantado da hora eu não fiz essa questão da formação dos professores porque eu acho que o buraco é realmente essa de forma a solução é complicado logo no início da pandemia eu peguei uma disciplina que eu costumava dar no diurno e fui dar no noturno e o perfil da turma era só o pessoal de licenciatura em biologia é uma disciplina de física para biologia mas quem fazia exclusivamente era o pessoal de licenciatura era obrigatório para eles e quando eles chegaram lá na emenda que é um curso de biofísica essencialmente eles falaram esse curso não adianta de nada para nós o que a gente precisa aprender é a ciência a física que está lá no ensino fundamental de quinta a oitava série porque 90% dos professores de ciências são biólogos acho que até o Sebastião aqui deu um depoimento do filho dele e é verdade e os alunos não sabem nada de física eles queriam até na época comecei a conversar com o Luiz Gustavo que era o chefe do departamento com o coordenador do colegiado de graduação em biologia para que se criava uma disciplina que ensinasse a física lá do ensino fundamental para os alunos de licenciatura em biologia mas aí vem a pandemia a conversa não teve como andar quando voltar a gente retoma mas eu acho que se isso essa física mais básica já é um problema para um biólogo falar lá de quinta a oitava série ou do sexto ao nono ano agora eu imagino o problema que vai ser um biólogo falar lá sobre a matéria do Glauber lá de partícula não vai falar não tem a menor condição ele vai repetir o que está ali no livro acho que é um problema gigantesco para a gente concorda totalmente que assim o fiado ela abaixa vai dar um bocado de problema de deglutição e processamento para dentro bom é isso gente muito obrigado a próxima inscrita é a Carla primeiro eu queria agradecer o Marcos Eduardo pelo seminário muito legal o livro sabe muito legal mesmo mas eu queria colocar um ponto aí que eu vejo muito nos alunos que eu estou pegando tem que trabalhar dado aula para o pessoal o calouro e às vezes de conversar com as pessoas eu ainda não vi vou comprar o livro com certeza não está vendendo não eu vou dar um jeito de achar uma coisa assim eu vou botar os PDF todos aqui vou botar os links todos aqui para vocês no chat vamos lá legal que bom mas aí a pergunta é a seguinte que eu acho que alguém comentou isso aí também eu queria perguntar isso tanto para o Eduardo quanto para o Marcos o Eduardo no início do seminário colocou que ele falaria só a questão do diálogo com os alunos e não de teoria e prática e a minha pergunta ela vai exatamente em relação à prática porque o que eu estou vendo a maioria das pessoas e aí alunos eles tem um ensino vamos dizer muito dogmático então de muitas vezes não saber ou não entender que aquele fenômeno aquela aquele modelo que ele está usando ele é uma consequência de observações da natureza ali eu crio um modelo eu vou medir aquela coisa vou ver se aquele modelo funciona ou não e ele vai sobreviver aquele modelo vai sobreviver se ele explicar as minhas medidas aí a gente tem o modelo geocêntrico heliocêntrico as medidas do Tichaudray a gente tem na mecânica quântica também as medidas todas no final do século XIX que eu não tenho como explicar com a minha física clássica então se isso de alguma forma é colocado para o estudante que eu estou medindo algo não veio da ideia de alguém não teve uma ideia ou teve uma ideia porque é muito fácil que eu bateu ideias então você cria qualquer coisa mas na hora que eu mexo aquele fenômeno o que eu consigo tirar então se isso de alguma forma vocês conseguem abordar porque é a parte quantitativa mesmo de eu conectar a observação modelo a medida a equação o que aquela equação está representando a simplificação das minhas observações e adicionalmente uma outra coisa que eu até uso nas minhas aulas também a gente está usando isso os simuladores então que são muito legais como um complemento mas eles eles são simplesmente a simulação de uma equação matemática que foi colocada ali que nem sempre vai representar o fenômeno físico completamente por exemplo atrito é difícil ser colocar atrito às vezes numa simulação simples e uma coisa que eu tenho visto é o pessoal já não consegue muito distinguir o que que é algo real e algo simulado eu acompanhei aquela descida do do último carrinho que desceu lá em Marte pelo Youtube e aí eu fui vendo os comentários no Youtube porque a NASA ela mistura imagens reais do que realmente está sendo filmado na descida com a simulação e você vê claramente que o pessoal não consegue distinguir o que é real e o que é simulação então como trabalhar esse mundo virtual aí de saber realmente o que é real e o que não é real de ter isso de alguma forma não sei se vocês abordaram isso no livro de alguma forma ou de colocar olha o experimento é o que vai te manter se o seu modelo é real ou não né eu vou colocar um um slide aqui que eu acho que eu respondo bem essa questão sua que ela está no como é que eu vou é é é está não é Eu estou bem perdido. Pessoal, eu botei no chat o link, onde vocês podem baixar os seis exemplares, os PDFs. Muito obrigada, Marcos. Legal. Ah, eles não cheiram. Espera aí, agora deixa eu pôr aqui. Ah, tá. Só que não é essa. É a outra. Só um minutinho. Não, então eu vou falar. Porque a questão que tem essa diáloga teoria e prática a gente faz em três visões. Uma é a questão da investigação. Então, a investigação, ela desenvolve uma série de habilidades e uma das habilidades que a gente trabalha é justamente experimentar e medir. Medir é uma questão fundamental na ciência e experimentar também. Agora, também tem observado uma série de coisas. Então, a parte da investigação, ela vai tentar não só dizer como que a pessoa pode investigar algum determinado problema, mas ela vai sempre chamar a atenção de que, na ciência, você investiga de uma determinada maneira, você experimenta. então, ela vai trazer um pouco dessa natureza da ciência para dentro. Então, isso é investigação. A outra é a argumentação, que a gente também coloca como uma forte ênfase. A modelagem é aquela que todos os livros trazem. Todos os livros trazem uma... fazem um esquema lá e falam agora vamos aplicar isso aqui. Então, a modelagem é uma coisa... Então, a gente acrescenta a modelagem e essa questão da argumentação em que a questão que eu falei do diálogo, de aprofundar o diálogo é muito importante, que é essa questão da investigação. Na investigação, o estudante tem a oportunidade de fazer várias tarefas de investigação que ele vai, aos poucos, atentando para o que é medir, o que é experimentar e para que servem essas coisas na ciência. Então, eu acho que é um pouco isso. Talvez eu falar um pouquinho da parte da física, Carla. Então, você vê que no... Pega aquele capítulo de ondas, por exemplo, a gente tem várias experiências onde a pessoa pega uma mola, pega uma corda e faz, mas aí, para aprofundar os conceitos, a gente usa também simulação. A gente usa também... Algumas atividades são de simulação, sabe? Porque a simulação ajuda, no caso de onda, explicar a frequência, o comprimento de onda. Então, a gente buscou usar os dois recursos. Então, tem várias medidas mesmo, tem várias atividades onde são medidas, mas em algumas, a gente usa também a simulação. Mas a simulação, em geral, vem depois de uma medida só para enriquecer uma coisa que a experiência seria mais difícil de ser feita. Então, você vai ver lá que a gente usa tanto medidas como também algumas simulações. Legal. É, não, porque eu comento isso porque é muito divertido na física experimental básica, na parte mecânica, você vê que os meninos ficam chocados na hora que eles percebem que tudo que eles decoraram no ensino médio das equações descreve só o movimento de um ponto. Então, é assim, pelo menos metade das minhas turmas para eles é uma hora. A natureza é muito mais do que eu movimentar um ponto, né? Então, é muito interessante. É, e tem outra coisa aí que limita bastante, né? Quer dizer, o que a gente tentou fazer, o livro com experiência simples, que a pessoa pode construir o parácio experimental com as coisas disponíveis à mão. porque a gente, a questão da dependência laboratória, apenas 10% das escolas públicas, às vezes, tem laboratório de ciências, né? Então, quer dizer, é uma deficiência muito grande, né? Então, 90% não tem laboratório, você não pode contar com laboratório. Você tem que oferecer alguma alternativa que facilite que o professor possa, de alguma forma, ter uma caixa com quinquilharia que ele vai usando, assim, quinquilharia, a medida que ele vai prosseguindo, né? Não é gratuito. Desculpa eu perguntar mais uma coisa aí, mas me ocorreu agora que eu tenho dado aula para os meninos aí com os didáticos. Vocês pensaram, por exemplo, o uso de celulares para filmar coisas, né? E fazer o que a gente já está fazendo lá na experimental básica, né? Você filma o movimento de projeto e aí se analisa aquela coisa e vê esse bate. Não sei, porque... Eu acho que a gente pode usar um monte de recursos novos aí que, né, são interessantes e o aluno fica, às vezes, mais interessado também, né? Isso aí. Então, essas coisas todas, esses recursos todos nós usamos. Celulares, tudo. Nós usamos um conjunto de recursos que a pessoa tem. Inclusive, por exemplo, na química, a gente... Uma questão das reações, a gente discutiu a evidência de reação química colocando tudo em micro quantidades. Nós não usamos nenhuma reação daquela... Você pega um tubo de ensaio e mistura com outro tubo de ensaio. Nós pegamos uma gota, pingamos e pingamos a outra gota. Isso para evitar resíduos. Então, a nossa preocupação, no geral, ela vai em todas as direções que são críticas. A integração do resíduo é crítica na química. Muito legal, gente. Obrigada. A verdade é que eu acho que essa coisa do uso do celular, a gente explorou um pouco, mas pode ser muito mais bem explorado. Está certo? Porque muitas vezes a gente tem dificuldade e é uma empresa privada e você tem que usar um aplicativo que é ou não é licenciado. Mas eu acho que você tem razão. acho que uma coisa que talvez na próxima edição a gente tem que começar a usar mais os recursos, sei lá, sensores, sensores de uma quantidade de coisa, filme, de imagens, é uma coisa que eu acho que a gente pode melhorar. Sabe? Essa tem razão. Legal. Obrigada. O Ado se inscreveu novamente. Perguntinha rápida pelo avanço do tempo aqui. Essa questão do, vamos dizer assim, da diminuição do número de horas, existe alguma discussão ou se não houver, qual seria a opinião de vocês dois sobre a extensão do tempo de prazo de estudo no ensino fundamental? Por que o estudante tem que definir a profissão dele e entrar para a universidade com 17, 18 anos? Ele não pode ir até os 21, por exemplo, e entrar na universidade lá para frente? Não poderia aumentar o tempo de estudo de 3 para 5 anos, por exemplo? Vou deixar para o Eduardo responder isso aí. Eu acho que nessa parte a questão que nós estudamos é da escola integral. A escola integral é um modelo que prevalece no primeiro mundo e para a realidade brasileira a escola integral é mais que necessária porque é muito difícil um filho de um segmento mais pobre ele só vai à escola a um horário e no outro horário os pais têm que se virar para ver como que esse menino vai ser cuidado. Então, para a população pobre é muito importante você ter escola integral. Então, acho que a escola integral ampliaria muito eu sou mais de a gente apostar na escola integral e tentar cobrir. Agora, eu acho que eu não sei eu nunca pensei nessa alternativa que você colocou. Eu terei que pensar um pouco para ver os prós e os contras disso. Mas eu acho que no momento eu invisto no ensino integral. Beleza, obrigado. Lucas Mau. Bom, gente, em primeiro lugar queria parabenizar o Marcos, o Eduardo, toda a equipe, trabalho realmente impressionante, está muito bacana. Vou tentar ser bem rápido aqui porque com essa conversa toda eu estou participando lá também no NDE das discussões agora para reformulação da nossa licenciatura e tal e a coisa que está mais me preocupando no momento é essa questão toda da interdisciplinaridade. os professores que estão na ativa a impressão que eu tenho é que a maioria deles não estão preparados para isso. Os professores que estão sendo formados agora também não estão preparados para isso. Foi uma coisa imposta, mas é o meu receio, um sentimento que acaba ficando aqui comigo é o seguinte, será que não tem risco de estudar ruim demais e o pessoal resolver voltar atrás disso tudo? Então eu queria ver o que vocês acham se é definitivo daqui para frente se vocês acham que vai ser sempre assim ou se isso tem riscos de em algum momento o pessoal virar olha, não sei vamos ver vamos rever isso aí tentar mudar. A história brasileira ela tem casos desses que aconteceu a reforma da lei 5692 que instituiu a profissionalização obrigatória e tal aquilo no final não deu em nada eles tiverem que fazer uma outra uma outra reforma para por quê? Porque aquilo na verdade eles criaram esses que os profissionalizantes que os que os profissionalizantes não profissionalizavam e criou uma desordem muito grande no sistema de ensino então isso já houve no Brasil esse tipo de coisa agora eu acho que desse ponto de vista da interdisciplinaridade seria muito positivo se a universidade investisse nisso se a universidade conseguisse formar um professor que é de física de química de biologia mas que tem competência para pelo menos transitar um pouco nas outras áreas complementares isso eu acho que é mais do que passar do tempo porque de certa forma isso é necessário no ensino médio porque muitas vezes os problemas reais que você enfrenta eles são todos interdisciplinares não existe nenhum problema que você possa falar então na verdade você tem essa necessidade da interdisciplinaridade agora eu acho que para mim é uma solução simples seria você é porque não existe solução simples quando se trata de reforma e sensatura eu sei disso então assim por isso que o simples é simples mas é complicado porque envolve muita gente mas seria você estabelecer um conteúdo mínimo por exemplo no curso de física um conteúdo mínimo de química um conteúdo mínimo de biologia que esse aluno teria que fazer para receber esse título de física e ciências então ele seria eu acho que uma forma seria essa agora que isso pode dar errado pode porque eu acho que nós já temos outros exemplos da história que deu errado ok obrigado Eduardo a minha impressão é mais ou menos essa mesmo obrigado o Orlando levanta a mão sim eu queria também agradecer a Carla pela organização desse seminário e ao do Zão e o Martinho pela pela abordagem e o trabalho feito um trabalho super qualificado eu acho que coloca num patamar novo essa discussão da reconfiguração da educação e ciências nesse cenário novo que nós estamos eu fiz algumas notas aqui evidentemente a gente não está muito otimista com o cenário que a gente tem pouquíssimo investimento possibilidade da gente poder abraçar um pouco mais essas coisas e dar suporte para que os professores das escolas possam dar os passos necessários para uma educação básica de mais qualidade mais contemporânea com as necessidades do mundo atual eu queria chamar a atenção para uma vantagem dessa coisa de abordagens mais integradas na educação e ciências nos chamados temas sócio-científicos então assim há uma série de coisas acontecendo na sociedade que não cabe na gavetinha de só física só biologia só química geossciências e que requer um pouco também de atitudes frente ao mundo que é um contexto de de uma sociedade de risco de uma sociedade crivada por conflitos e problemas etc e que a ciência e tecnologia tem muito a dizer sobre eles e uma última observação é que eu acho que essa reforma no fim das contas nos chama também para pensar como formar um professor quer dizer o professor que nós formamos hoje no departamento de física na OTMG ou na química ou na biologia serem também os professores da educação básica em geral e não só para os anos finais da educação básica para o ensino médio e para isso a gente precisa de fato de mexer um pouco com a configuração da nossa licenciatura como um todo o que obriga um distanciamento maior da licenciatura e os cursos de bacharelado que historicamente ele tem uma uma proximidade grande e eu acho que esses desafios da educação básica exigem um descolamento maior dos cursos de licenciatura nas áreas dos respectivos bacharelados um pouco isso só mesmo era agradecer e prebenizar o trabalho vocês querem comentar alguma coisa Eduardo Marcos não acho que não sei se o Celson você tem mais algum comentário então tenta ser breve por favor muito breve é rapidinho é o seguinte vou começar sobre o o que a Carla está dizendo muito importante porque essa história de fazer usar só a equação como argumento é de uma ingenuidade sem tamanho então é muito difícil que só trabalha só sabe trabalhar com a equação o pessoal que pode chamar de gigolô de equação e eu queria só fazer uma perguntinha para o 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 como é que você vê a questão da ciência da educação hoje muito obrigado essa pergunta é muito muito ampla porque eu acho que eu não sei eu acho que a questão da science education não é essa porque acho que o que você tem chamado de educação em ciência é educação em ciências science education então eu acho que essa educação está é como qualquer disciplina ela vai avançando e abrindo novas frentes e essas frentes eu trabalho muito com a questão do discurso na sala de aula e com essas perfis conceituais mas eu acho que a educação em ciência tem cada vez um pouco maior no Brasil que eu acho que é uma coisa interessante porque isso foi um pouco um pouco reflexo do nosso próprio movimento de criação de uma área na CAPES durante um certo tempo a educação em ciência e matemática foi uma área na CAPES e depois também a criação dos institutos federais de educação dos institutos federais de educação os institutos federais foram criados vários deles então esses institutos forneceram uma quantidade de gente muito grande e hoje os programas aumentaram muito então esses programas hoje ensino de ciências são inúmeros e há alguns outros programas complementares por exemplo tem esse programa de mestrado profissional em rede que tem na área de química de física de biologia então tem todas essas coisas que são isso vai ampliando o alcance então eu sou um pouco otimista com essa questão eu acho que hoje nós temos condições de atingir um número maior de pessoas que tem condições de levar essas coisas que a gente está defendendo à frente também como professor porque a maioria deles são professores de ensino médio não sei se eu te respondi não mas tentei tudo bem bom então queria agradecer mais uma vez agradecer muito o Eduardo e o Marcos acho que a gente teve uma discussão muito importante aqui hoje agradeço também os presentes que contribuíram com as questões então valeu demais eu te agradeço vamos esperar aí otimistas que a gente melhore apesar dos desafios todos existentes é isso aí bem-vindo então obrigada muito obrigada obrigado a vocês obrigado a vocês